E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma live de aqui, é uma live de Free Fire. Se você tá chegando agora, seja mais que bem-vindo. Não fala mal de mim, bebê, uma música aqui, uma música, eu queria uma música, será que eu consigo botar uma música sem ganhar bão? Será que eu consigo botar uma música sem tomar bão? Ok. Ok. Não fala mal de mim, bebê. Não. Copyright. Free. Ok. Ok. Cadê uma radiozinha na copyright? Misericórdia. Vou morrer do coração. Ok. Ok. Vou morrer do coração com essa live bolada porque o bagulho tá louco. O bagulho tá insano. É muito barulho pra uma pessoa só. Pra quem tá chegando agora, sejam mais que bem-vindos. Eu espero que o meu áudio esteja bom. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Mais uma live de que, de Free Fire? Você tá a primeira vez aqui no canal que eu sigo, não é? Sejam mais que bem-vindos. E aí galera, como vocês estão? Hashtag compartilha essa live. Hashtag melhor canal. Ok. Ok. Deixa eu aumentar aqui o chatzão, galera. Deixa eu só aumentar. Porque eu sou minha da cega, né? Eu sou minha da cega. O que? Salada de fruta. Vem cá, Duda da Oi pra galera da live porque o que? Tamo em live. Tamo em live. Bom dia. Acorda aí galera, porque a gente tá chegando. Pra quem acabou de chegar, sejam bem-vindos. Primeira live aqui, galera. Nós tamo junto. Ok. Ok. O que? Quatro mil pessoas na live. Quatro mil pessoas na live. O que? Compartilha que o bagulho tá ficando louco. Compartilha que o bagulho tá ficando louco. Ô, Léo. Fala tudo. Eu tô muito da cega. Obrigada pelo superchat El Milton. Porque eu tenho que aumentar as letras aqui, peraí. Como que eu aumento aí, peraí? Nem sei. Como é que eu tenho que aumentar? Eu tô online. O que? O que? Compartilha a live aí, galera. Compartilha que nós tamo chegando pro rolê. A música tá alta? Fala pra mim. O que eu faço comigo? Ae, agora é sim. Agora o Madani cega enxerga. Porque ele tava com o bagulho. Eu não tava enxergando que vocês estavam escrevendo. Não, galera. Tava muito da cega. Eu sou muito da cega. Quem quer jogar comigo na live e bota up? O que é JPY de moeda? Eu não sei o que é JPY. JP é japonês. É japonês. Japonês, né? Por quê? Veio o superchat? Aonde que eu vejo o superchat, misericórdia? Aonde que eu vejo o superchat? Calma aí, galera. Calma aí que eu tô perdida. Calma aí que eu tô perdida. Calma aí que eu tô perdida. Ah, aqui é. Ah, aqui. O Rafael mandou superchat. O Victor mandou superchat. O Kleber também mandou superchat. Daniel, eu te amo. Voz linda do teu amigo. O que é Leonardo? Quem quer jogar comigo, manda up. Pegar pra eles? Não, vamos jogar primeiro nós uma paludinha. Pera aí que eu entrei. O que aconteceu muito postual? Ué, é verdade, hein? Vou pegar o fulzinho aqui pra colocar. Olha a galera aí. O que, o que? Suave? Manda salve, salve. Eu quero jogar com você. O que, Gabriel? Manda up. Gente. Daniel, onde você tá fazendo live? Eu tô fazendo live no YouTube. Respeita. Fazinho. Respeita que é live no YouTube. Que isso. Obrigada pelo superchat samurai. Obrigada, André, que do Victor superchat. Vou chamar. Beleza, deixa eu só mandar lá no Instagram. Agora que eu comecei uma live. Galera, todo mundo quer aparecer no teu status. Coloca aí. Dani. Vem pra live. Boa. Boa, filha. Galera, acabei de abrir uma live no YouTube. Olha só a galera da Isana Cola aqui com a gente. Vem jogar comigo. Eu acho que tem passão. Deixa eu mandar um link aqui pra galera vir. Deixa eu mandar um link. Calma aí que você não quer me escutar. Vem pelo Nobru. Vem pelo Nobru. Que é... Vem pelo Nobru. Manda um beijo pro Nobru, galera. Obrigada pelo superchat. Tem um desafio pra você. Aceita. Qual o desafio? Qual o desafio? Pode mandar o desafio. Obrigada pelo superchat e gameplay. Vou pegar a Léo. Tua esperança de chamar. Tá bom. Mostra a Duda. Eu não sei o que a Duda foi, galera. Tá um live? Pode ser da. Não tá não. Não tá não. Não tá não aí não, Leonardo. Achou. 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 Dani gosta muito de você. Obrigado pelo carinho. Obrigada pelo superchat GodDuckins. Bora, bora. Obrigada André pelo superchat, cara. Bora, chama. Chamei? Chamei não. Chamei sim. Você não me aceita. Chamei de novo. Obrigada pelo chamei comigo qualquer. Um beijinho pra você, meu lindão. Oi, Dani. Tio. Obrigada, Alessandra. Galera, pra ver todo mundo compartilhando. E quem marcar lá no Instagram, que tá na live, me marca lá. A Dani tá em live no YouTube. Eu vou repostar no meu status. Obrigada, Edelton, pelo superchat, meu lindo. Obrigada por fortalecer. Você é muito, gente. É muito. Eu te amo, Dani. Obrigada, Ina. Obrigada, Maria. Maria o quê? O quê? Tum. 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 Ok, olha a Adriana, por dar uns 10 reais aí. Pô, cara. Uau. Tô doador. Tum. 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 Pãe! Não. Se não sabem pra mim, essa 48ªalg ikізate. Pão vai declarar. Se� já tá évidemment pela adaptação Ana. A можно eu não voceb eu amo sua filha. Eu amo sua voz. Eu amo muito, gente, ó. Não joga mais uma iPad, não, galera. Tchau. celular quem quer sala faz o seguinte compartilha a live, se a gente bater 5 mil pessoas nessa live eu abro uma sala personalizada pra vocês, premiada ainda hein, quem quer ganhar diamante pode dar um olhe, você não pulou não, ta comendo obrigada Vitor pela super chat, obrigada Matheus, obrigada Bialzera, obrigada Lucas, obrigada Rai pelo super chat a gente já vai jogar pro parê, quem aí quer participar de uma sala premiada valendo diamante, bota up o que foi? um paraquedas você devia ter pulado né Léo, você sabe quando começa o live do documento? ah mas eu não vi ah Léo, quantas vezes eu faço contigo? quantas, me diz, quantas vezes? uma várias a trilha de mina tem gente que tem esquerda e direita tem gente boa 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 eu falei pra você, não sei, você sabe que eu tô comendo não né mas não comem Léo é, dois duo aqui, eu gostei que são dois dois duo? uhum Eu tô comendo, Leandro. Eu tô comendo, Leandro. Eu tô comendo, Leandro. É o cara de cinciador. O que? Eu batei na mina. Respeita a minha mina. Respeita a minha mina. Ela tá com a mina e vai matando, não tem como. Respeita a minha mina. Obrigada pelo superchat. 10 reais o quê? Obrigada pelo superchat. A galera tá dando superchat aí. Obrigada. Hashtag mina, galera. Hashtag mina. Vamos lá. 5 mil pessoas na live. Tem sala premiada. Quem ganhar ganha diamantes, tá? Então, quem não ainda aí... Quem não deixou like, deixa like. Quantos likes a gente tá? Vamos, como diz a magiquinha do like, galera? No 3, todo mundo deixando like? Obrigada pelo superchat Luiza. Vai lá, galera. No 3, todo mundo deixando like. Eu esqueci de um colete. Eu esqueci de um colete. Um colete 3. Sala premiada valeu os diamantes. Quem quer jogar comigo e ganhar os diamantes? Bota up. Uau. É, você viu, Léo? Tô muito gentil, né? Tá muito gentil. Eu sei. Eu sei, eu sei. Vai lá, eu vou lá valer o chat. O quê? Valeu o chat. Tá, deixa eu abrir só aqui. Obrigada pelo superchat. Te amo, Dani. Obrigada, Adriana. É Adriana, é isso? Ô, Adriana, minha gata. Obrigada pelo superchat. Passa rapidinho, não passa? R$6,00 o quê? Tô ficando rica. Vou comprar uma maquininha de café. Vou comprar uma maquininha de café. Obrigada da Adriana. Tom superchat pelo apoio na live. Ó, galera, 3 mil pessoas. Vamos subindo, deixa o like aí. Que a gente batendo 5 mil pessoas tem sala premiada pra galera da live. Quem quer ganhar um ex que emboladona? Obrigada, Tauno, pelo superchat, meu lindo. Obrigada, Matheus, pelo superchat. Ai, eu confio, hein? Ok. Valeu, Matheus. Valeu de segurar todas as minhas pontinhas. Hashtag vaquinha pra comprar uma maquininha de café. Nossa, beleza. Não comprei a maquininha. Não comprei a maquininha, Léo. Você falou que ia me dar, você não me deu. Obrigada pelo superchat, Diego. Obrigada, Matheus, que também não superchat. Vai lá, galera, 3 mil pessoas. 5 mil tem sala premiada, hein? 5 mil tem aquela salinha boladona premiada pra vocês. Obrigada. Pra, pra fortalecer Isaac, Rodrigo e André, que também guardam superchat, hein? Patina de mina é chato demais? Uhum, pra caramba. O que? Eu ganhei 100 reais! 100 reais! Eu tá rica! Eu vou comprar muito café! 100 reais! Obrigada aí, Adriana, minha gata! Hashtag Adriana mito aí, galera. Hashtag Adriana mita. Me dou 100 reais o quê? Vou comprar uma maquininha de café. Uma maquininha rolarana em café. Vamos ter café pra todo mundo. Se vocês vêm me visitar, tem café. Se vocês vêm me visitar, tem café. Obrigada, Lucas. Também pelo superchat, meu lindo. Leonardo? Eu ganhei 100 real! Nossa, você tá muito da rica. Eu tô muito da rica! Respeita que agora eu tô rica. Vai ter muito café pra gente. Obrigada pelo superchat, Paulo. Hashtag café no chat. Quero ver todo mundo botando hashtag café. Café é ruim. Café é bom. Café é vida. Café é uma coronha 3. Café é uma coronha 3. Uma coronha 3. Não sei se eu vivo de lá. Sem todo mundo. Eu não mato. Mas tem um sem correndo. Ah, eu acho que a gente tretei. Tá deixado na vida. Eu tretei sem correndo. Eu ative meu token, eu nem lembro. Isso já é, cara. Eu tô afim de lá no loot. Lá no loot. Aí tem um, entendeu? Vai lá naquela casa lá, né? Uhum. O quê? Adriana mandou mais 50 real. Agora sim a maquininha de café vai sair na minha casa. Obrigada, Adriana. Suamita. Hashtag adrianamita. Ela mandou mais aí. Mais 50 real. Já tem 150 pra nossa maquinha. Quem tá fortalecendo também aí, ó. João fortalecendo pra gente comprar nossa maquininha de café. Vai ter café pra todo mundo. É só colar aqui em casa que a xiclinha vai tá pronta. Obrigada, Marcelo, pelo superchat. Pula aí que eu vou comer minha salada de fruta. Tá. Adriana é mito. Adriana é mito. Adriana é mito. Adriana depois manda sua ideia. Guadalina. Uhum. 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 Obrigada, João, pelo superchat. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. É isso, né? Uma Dani Mineira. Hum. Clipa não. Clipa não, do misericórdia. Clipa não. Galera, quero fazer uma sala premiada valendo diamante. Então quem quiser participar, é só deixar o like. Põe o like e a gente tá na live. Eu super apoio. Hum? Eu super apoio. Uhum. Hum. Ó, mas tá com você, né? Olha pro lado. O quê? Eu ganhei mais 100 reais, agora já estamos com um monte de dinheiro. Deu mais? Ganhei mais 100 reais, a hashtag Adriana Rica. Obrigada, João. Tão superchat. Adriana? Tá muito da rica. Beijo, amor meu. Obrigada pela apanha a live. Obrigada, Sofia, que também tá apanhando a live aí. Ok. Nós estamos ficando como boladona. Boladona. Vamos comprar tudo em diamante. Já tem agora pra maquininha de café e os diamantes pra vocês. Clameu. Hum? Ah. Clameu. Hum? Obrigada, Ozeias, pelo superchat. Vamos para o meu voo. Olha, quem já compartilhou a live, bota compartilhei. Quero ver quem já compartilhou a live. Ô, velho. Muito bem. Muito bem. Qual é a equipe, você é? É? Onde é que está o cara? Aqui atrás. Brinde, está contigo? Eita, vai aí pô, garajinho, hum, tô com um P e uma P90, quer? Caraca, velho, não foi, Léo? Matei o outro aqui, o que? Respeita nosso duo, caramba, vai morrer também, viu? Fiquei soltando a vida, vou jogar pra 3 aqui, vou jogar de P90 agora, não, vou jogar de P90. Tá lá em baixo, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente ainda, tá me soltando. Qual é a questão? Aqui vai da escada. Múltimo outro lá, um tiro, passa o jeito. Tem outro lá, tem outro lá. Curado, Dani. Tá aí aonde? Tá lá trocando pra mim? Me chamou pro Fifari, obrigada! Adriana, mais 100 reais aí, o que? Vem pra cá, vem pra cá, Dani, vem pra cá. Tá aí, tá aqui, meu Deus, covado ali da minha vida. Porque, meu Deus, Leonardo, ganhei um monte, 350 reais, Leonardo. Só dela? Uau, ela pode jogar quase. Vamos jogar aí, Adriana, só mandar seu ID, minha gata. Hashtag Adriana Mita, galera, Hashtag Adriana Mita. Adriana Rainha do Super Chat. O que é? Vou fazer só a live aqui. Vou ficar só por aqui mesmo. Eu vou ficar só por aqui mesmo. Eu vou ficar só por aqui mesmo. Eu vou ficar só por aqui mesmo. Quem tá gostando da live do YouTube, bota um. Tô gostando da livezera agora, hein? É, misericórdia. Galera, 5 mil pessoas na live vai rolar sala premiada. Então, se você não compartilhou, compartilha no WhatsApp dos seus amigos, Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, que vai rolar uma salinha premiada com diamantes pra vocês, tá? É... O que vocês querem ganhar, galera? O que vocês querem ganhar? Fala comigo. Misericórdia, eu ganhei mais 50 reais da Adriana. Ah, mandou o ID? Não mandou o ID, eu quero saber o ID da Adriana. Mandou não, desculpa. Tá aqui, mas acho que não. Ah, é Eliana... Eli... Não. Elivania 4. Deixa eu bater uma foto disso aqui pra eu pegar. Vou bater uma foto aqui, galera. Vou bater uma foto aqui. O que é? O que? Vou bater uma foto nessa tela linda. Tô linda. Tô linda, tô linda. Tô linda, tô linda. Tô linda... Gravei o nick dela. Obrigada, Junior, pelo superchat, meu linda. A Helena tá brava. Ela tá brava. Ela quer que eu tome café. Obrigada pelo superchat, Mandara. Dona e me adiciona aí o meu nome é Boa. Obrigada, uns dois reais aí. Cara, você é muito gentil. Você é muito gentil. O que vocês querem ganhar, galera? Quem quer a Máscara da Caveira, bota a hashtag Máscara da Caveira. Quem quer uma skinboladora, bota a skinboladora mesmo. Obrigada pela doação aí. Psicotec. Psicotec. A música tá muito alta ou tá boa, galera? Pode música? Eu tenho música de... Ah, tá. Obrigada, Brino. Pô, tu não achou mais caro? Ou Macau? Nada. Ou 4? Caramba. Vou sair daqui sem nada, ultimamente. Obrigada, Andrew. Quero a Máscara da Caveira. Dani, o que você acha da nova atualização? Cara, eu tô curtindo demais. Eu acho que vai ter muita coisa boa, galera. Tô bem feliz com a atualização. Espero que realmente venha aí. O que vocês acharam da nova patente, galera? Vocês estão curtindo? O que? Tô vendo. Obrigada, é o Andrew. Obrigada. Choco. Choco. Choco, 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 choco. Obrigada. Bora compartilhar, galera. 5 mil pessoas têm sala premiada. Valeu, diamante pra vocês. Valeu, skin. O que? Eu te amo, Dani. O Adriano. Obrigada pelo superchat. Novamente, eu não sei mais nem como agradecer você, minha gata. De todo o meu coração, Adriano. Você é muito, gente. Ok. O que é isso? Tá morrendo? Ok. Tô ficando desesperada. Eu não sei mais como agradecer, Leonardo. Pega lá, não tem como. Eu não sei mais nem o que falar. O primeiro, o segundo, o terceiro, você vai. Depois o resto. Eu não sei mais nem o que falar. Obrigada, Epic, pelo superchat. Manda convite lá. Depois eu vou aceitar vocês aí do jogo, hein? Depois eu vou aceitar vocês. Galera, eu quero 4K de like nessa live. A gente consegue? Não sei nem quantos likes a gente tá, mas eu queria 4K de like nessa live. Quem já deixou like na live, bota um. 450 reais. Ok. É verdade. Pra título? Uhum. Tá. Qual a sua ideia? Já já eu mando, tá? Já já eu mando, galera. Não sei como atualiza. Por quê? O título. Dani, eu também te amo. Melhor namorador de Free Fire. Obrigada pelo superchat, Gonzalina. Vê se atualizou o título. Deixa eu ver. É, tem cara lá embaixo, Dani. Obrigada pelo superchat, João. Obrigada, Matheus. Obrigada, Adriana. Eu tô chorando. Meu coração tá saindo pela boca. Ô, Adriana, minha gata. Muito obrigada. Obrigada, canal do Gamer. Aonde, Léo? Peraí, vou ver. Não, eu matei. Deixa eu ver agora. Tá. Tá. Deixa eu ver se mudou. Gente, se mudou o título da live aí, digita um, hein? Já mudou, já mudou. Mudou, mudou? Ah, mudou, mudou. Dá mais atenção. O quê? A gente já tá com 7 mil likes, então eu quero 10 mil likes nessa live. 10 mil likes, galera. Chegamos a 10 mil likes hoje? Ah, 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 ah. Ah, que dano. Aonde? Contigo já? É, não tem delay. Não tem delay nenhuma live, tá? Só pra você saber. Tá de lanço, peraí, de relanço. Peraí. O delay é velhíssimo. Quero silenciador. Eu também quero participar da sala. É só permanecer na live que depois eu já passo o ID da sala, galera. Vamos bater 5k de pessoas nessa live pra me fazer uma sala boladona, né? Boa, mi BR. Obrigada, Junior, pelo super chat. Ai, BR, linda. Obrigada, Adriana, minha linda. Chora não, minha gata. Quem vai chorar que sou eu daqui a pouco? O quê? Da minha boca? O quê? Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. Nossa, entendi a tanta coisa. Vamos fazer a magiquinha do like. Todo mundo deixando o like. Vamos bater 10k de like nessa live. Ô, meu Deus. Como o cara sabe que eu tô aqui, Jesus? É lá do safado. Tá vindo igual um bicho lá. Olha lá. Tá vendo lá? Tô não preparado, hein? Tô preparado. Tem um aperto na álcool, né? Tem a caída, né? Quê? A cá? Não. Opa, né? Ela abençoada. Cuidado. Não. Ah, não, mano. Bugador ainda. Bugadorzinho. Celadozinho. Hashtag relador. Hashtag relador. Eu não botei delay na live, não. Ah, Dani, chama eu, ok? Quando acabar a partida. Ô, minha gata, já chamo você. Deixa eu só jogar umas partidinhas aqui pra crescer que eu acabei de acordar, tá? Então, deixa eu só aquecer aqui que já já eu te chamo pra gente bater um papo. Você quer conversar comigo? Hum? Você quer conversar comigo? Você quer brincar na neve? Dani, eu brinco no nobro. Um braço. Você é muito importante no Free Fire, porque é vocês que são muito gentis. Dani, eu não tenho dinheiro pra te mandar, mas eu te amo. Não precisa, amor, meu. Tão, 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 tão. Vai lá, galera. Falta pouquinho pra 8k de like. Quem não deixou o like, deixa o like aí, bota a hashtag dele e deixa meu like. Que eu mando um beijinho. Vai valer lança? Não, galera. Sala personalizada, que vai ser premiada valendo diamante. Não vale nem lança, nem carro, tá? Vamos sim, Andreana. Sinato, tô rica. Nossa, nem cheguei, já tô vagada. Por quê? Vamos pro Sinato vagarinha. Dani, onde tu mora em Santa Catarina? Eu moro em Penha. Salário fruto é bom, né? Dani, puta que pra... Agora que eu vou fazer live mesmo. O que? Tá em estrelas de dobro. Bons tempos, hein? Bons tempos, hein? Nossa senhora. Deixa o like, deixa o like. Oi, o tag de like, será que a gente consegue? Ah, Dani, Aquele foi sempre nessa data aqui, não foi? Aniversário dele, tá ligado? Não lembro. É sim, foi sim, eu lembro. Eu te conheci em... Nesse mês, tipo... Faz um ano agora, não faz? Faz, né? Faz. Junho, julho. É junho ou julho? Achei aí, agora mesmo. É, é isso mesmo. Obrigada, Dani, Sônia. Obrigada, gosto do DERD pelo seu chat. Eu queria um índio, por favor. Galera, eu vou fazer o sorteio da sala premiada. Ô, Pia, você está aí? Vai depender de vocês, tá? Beleza. Você vai... Você entra aqui depois, eu vou colocar o meu irmão aqui. Não, não. Aí já... Não, eu vou ficar na sala. Sabe a Maria Clara que eu tinha de Dita? Sim. Amiga minha? Ela queria ver se de tarde ela podia vir aqui. Ó, obrigada. Tá, mas pera. Ela vai vir aqui ou tem que buscar? É, ela vai vir. Mas se ela vai vir, beleza. Porque eu não vou conseguir buscar. Tá. Não, um beijo, Léo. Tá, mas que horas? Por que não avisamos? Dane, que a gente quis ir? Eu sei, mas onde é que está? Onde é que está? Aqui no primeiro galpão. Lá na frente, lá? Não, atrás da garajinha agora. Não dá, abre aqui pra mim, ó. Olha pro meu bonequinho, onde está a miradinha certinha, ó. Não, não. Atrás do... Tá até lá atrás, atrás. Tá, segura. A gente só acha um bolete. Não quer lutear, não? Tem que voltar e lutear? Aqui pra trás? O quê? Não quer voltar e tentar lutear aqui pra trás? Pode ser. Sem bolete, você ainda dá pra tocar. Obrigada, Adriana, minha gada. Obrigada, meu super chat. Obrigada, galera, que está fazendo várias doações aí. Chocolate 1. É de dia... Ah, não, Mandana, mas é de dia de 24 de julho a 30. Só que eu acho que eu vou pegar a Golden, né? Quantas a Duda tem? A Duda tem 11. Qual a idade de vocês, galera? 20. Oh, yeah. Não tem, gente, não. Não tem, gente, o nome é de Leonardo. Tenho, sim. Oi, amor. Oi, Rosalinda. Oi. Parabéns da sua filha linda. Muito obrigada, você é muito, gente. Sou de coletinho, ó. Tô quase no bigolão, um pano por dois. E voltando lá na garagem, um pano por três. Não, parece não. Eu tenho duas, três, hein? Todo mundo tá de folga hoje, galera? Filiadão? Lógico. Tá boa, né? Lógico. Vou para o colete, Léo. Léo, que tem, tá? Uhum. Vou para aqui tudo, hein? É, pelo de baixo, então. Despenso aqui, da garagem. Você é muito fofo, você é muito gentil. Obrigada, Maria e João, pela doação. Obrigada, Insano, que também doa aí. Sem kit, tá quantos kit? Tô com seis. Tô, zero, zero. Ih, morreu nem. Pronto, me ajuda. Não, ele tá, cara. Não vejo. Olha pra ele aí. Daí eu vejo pelo bonequinho. Não sei onde é que tá. Não tem visão dele, não, não. Oxê. Mas tá aí em cima. Eu tô vendo que vai pegar ele pelas costas. Tô, tô. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tá, eu vou pegar a posição, velho. Cai não. Tô tirando 36 dele, velho. Só que eu tô aqui sem kit. O que é bom? Não, atrás da torre. Eu peguei ele pelas costas. Quer que eu subo morro? É, morri. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Segura, então. Eu tô chamando a atenção dele, você sabe? Segura, eu tô subindo. Eu tenho um. Tá ali, é isso? Matei, matei, matei. Mói rolê pra subir. Mói rolê pra subir? Quase morri de subir. Tá difícil subir? A da linha é muito bonita. Você é muito gentil. Não tá difícil, mas é porque eu dei mó rolê pra subir, sabe? Olha, eu tô com muito kit aqui, esperando, tá? Tá me esperando ou... Eu tô. Peraí. Tá com quantos aí? Hit ou sim? Não. Ah, não. Vai ver. 2,9 anos. 2,9 anos. Galera, bora subir deixando o like aí. 10k de like nessa live. Você é muito linda, você tá muito linda hoje. Oxi. Toda produzida hoje pra vocês. É, você viu? Passei até rímel, ó. É, velho. Esse negócio estranho aí. Só isso aí. Fica legal, né? Não. É. Tá maluco. Fica bom, né? Sim. Gostaram, galera, do rímel? Ó. Tipo, meio que abre o olho, sabe a pessoa? Eu fico com os olhos grandão, né? Aham. Eu desculpa, eu desculpa o que isso, a bela meia gada. Preciso pedir desculpa não, amor meu. Sim, galera. Vai ter sala premiada já já com o seu filho de amor. Mas foi pra vocês. Toda trabalhada. Gostou? Provado, provado. É, né, cara. Você tá me ensando, né? Oi? Oi. É, graças demais. Ok, vem me dar um bracinho, então. Vem me dar um bracinho, então. Hum? Ah, né, 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 né. Vamos ver quantos likes a gente saiu. Ah, vamos lá, mais riquinha do like, galera, mais riquinha do like. Todo mundo deixando like, depois a gente vai ter 10k de likes nessa live, deixa eu ver. A gente já tá com 8.7, quase 9 mil likes, galera. Quase, vocês estão bravos, hein? Tudo bravos, tão pouco. Dani, queria só depois da partida, o quê? Qual outra plataforma que você faz live, Dani, ali? Ok, ainda não. Não? Não. Oh, yeah, brie. Já lutei tudo aqui. Tati, eu no gelo, foi o único gelo que me salvou. Tem geleira, ó? Eu tô com boca 1, coronha 1, cartucho 1. Tem uma arma aqui, ó. Obrigada, Nubia. Tem o quê? Tá com arma. Eu tô com uma M4, só tô sem coronha e sem boca. Tem que ficar aqui, ó, vem aqui. Não, eu gosto da M4. Tá bom, não tem aqui, é sujo. Meu Deus, Leonardo. Tu tem que brigar por tudo, até pela arma que eu estou usando, Leonardo. Leonardo. Nossa, você pega dois segundos. É, dois segundos. É muito, não tem dele nenhum. Ô, Leonardo. Fala tudo. Você me deu a grana, certo? É. Hashtag Leonardo Bovinho. É, né? Você viu, né, gente? É, galera, o Leonardo é muito gente. Deixa eu olhar o meu cabelinho. Vou mostrar pra vocês, fiquem todas cabeladas. Obrigada, Emanuela, pelo carinho. Léo fofinho. Piscinato Futringera. Opa, tem a R aqui, se quiser. Nem tem que ter escrito isso aí, não. Só o do Léo. Não quer. O quê? Tem escrito piscinato Futringera. Tá escrito sim. Eu li. Eu li antes. Tá, piscinato. Tá, piscinato. É assim mesmo, Dani. Te dá amor, carinho. É, verdade. Fica por um trincano aí no joguinho lá. É, verdade. O Dani explica o joguinho dela. É muito lindo. Não, Dani, que lindo. É muita baixaria. É muita baixaria, Dani. Amo demais pro teu canal, Dani. Obrigada, Samuel. Isso é vida. Galera, o que vocês estão achando da nova atualização? Conta pra mim. Vocês gostaram da nova patente que vai vir? Vai ser 4 mil pontos, né, Léo? Vai. Eu vou querer pegar, hein? Quem aqui vai tentar pegar? Quem ainda tem cartão do Blu XP? Que eu sei que tem muita gente com o do Blu XP guardado aí. O que não fica aí. Agora sim, vai virar a noite o Gunstein. Guar de fazer live, né? Agora já virou a noite. Vou virar uma lugar em live? Quem vai passar a barrigada em live comigo, bota um. Galera, já estamos com 9.100 likes. Falta só um tiquinho pra 10k. Quem não deixou like, deixa like aí. Obrigada pelo superchat Leonardo, Biel. Nada. Eu gostei, galera, da nova... Ah, vai ter várias coisas, pô. Vai lançar, não vai ser só em drop. Graças do Deus. Não, lançar só em drop é bom, porque tipo, tava bizarro, né? Ultimamente mesmo. Não, não, não. É, daí que morrer, morreu. Mas tava parecendo lança. É, tava parecendo muito lança, né? Olha, colete mata aqui, tá vendo? Tocou colete 3, você tá com qual? Vou pegar, hein? O dor foi tudo. Silenciador ou boca 2 na grosa? Boca 2. Sério? Uhum. Ô, bota silenciador na grosa também, uma grosa silenciada. Ah, mas é bom conseguir sozinho, pô. Mas se não tá mesmo, tá diferenciando aí. Eu também não tô de silenciador, tô de rambão. É. Tem um padrão lá? Um beijo. Não. Vai passar aqui, né? Uhum. Acho que vai fechar aqui, viu? Será? Vamos pegar aqui o radinho, não. Obrigada, Pedro, pelo superchat. Quem aí sabe jogar de lança-granada? Obrigada, Carlos Pedro ou qualquer? Todos verem comigo, galera. Todos verem. Toma aqui a boca 3 aqui, né? Boca 3, cara. Uhum. Gostou de coroinha 1 na grosa. Coroinha 1? Lógico, vou colocar 3 aqui, Léo. Deixa eu ver. Ah, não. Tá me zoando. Isso daqui era uma mina normal. Só bem com a colete. Como eu odeio mina. Isso aí é outra coisa que eles sempre viram, né? Diminuir também. Não. É bastante. Mas tem bastante mina. Deixa igual antes. Tipo, tinha um pouquinho. Não tinha tanto assim. Fiquei famoso por causa de você. Sério, cara? Obrigada... Olha a Lara aí no chat. Obrigada, Lara. Obrigada, Carlos. Quem quer jogar comigo, manda um. Manda coração. Vamos deixar esse chat bonito pro cenário. Galera, quem aí quer brincar da brincadeira do Eu Nunca? Quem acompanha as likes sabe do que eu tô falando. Quem acompanha as likes sabe do que eu tô falando. Quem quer brincar da brincadeira do Eu Nunca, manda up. Eu Nunca. Vocês sabem o que é? Então vamos lá. Vamos começar por Eu Nunca Morri por uma Mina. Eu já? Eu nunca. Já é um live. É. É só você responder Eu Nunca ou Eu Já, tá? Não vale mentir. Não vale mentir. Eu nunca morri na mina, nunca dou. Quem é? Quem? Peraí. Essa é da do chaleiro, Léo. Eu não tenho, eu não tenho. Não, Léo. Obrigada pelo super chat, Matheus. Eu nunca. O Léo. Tinha um amigo dele que parada, fica olhando pra cara do amigo dele parado. Tem um paradão, Léo. Acho que caiu. Em vez do atirar, eu fiquei olhando pra mim. Eu achei que os dois tinham caído. Tavam os dois paradão. Aí eu fico olhando, sabe? O Léo. Foi o Ropo, tá falando com o pessoal aqui. Não, eu olhei e tavam os dois parados. Mas ficaram parados, meu lindo. Aí eu achei que eles tinham caído. É, não. O primeiro caiu. Aí eu fiquei olhando, em vez do atirar, eu fiquei olhando pra cara dele. Tem coranha 3 aqui, tem coisa boa pro caramba, Léo. Cuidado. Ai, Dani, lá em cima, lá. Cuidado. Não tem que ter que ver o que eu fiz assim. Credo, tirando o set de mão. Não, beijo. Obrigada, Pedro, pelo superchat. Tava treinando ontem de famas, Léo. Tá gostando? Famas? Ah, mano, eu tô... Você tem que atirar com o botão esquerdo e, tipo, subir pro... pro direito. Olha a coranha, Léo. Não consegui pegar até cá, filho. Tem que ter muita coordenação. Olha a granada, Léo. Ferrou, Dani. Ferrou demais. Ah, nem ferrou. Vai subir. Tampa, tampa, tampa. Não tem um gel. Não tem um. Não sei o que... Ah, morreu lá em cima, morreu lá em cima. Finaliza o seu, Dani. Vamos, Léo. Mataram só aqui. É, pode ser teladu. Teladu, certeza. Não tem delay na live. Piss, entra aí, Piss. Que eu vou... Vou me ajeitar aqui. Vou agrivar. Ainda vai squad dele. Vou ver se tem alguém aqui. Pode chamar, mano. Não, não. Só dois redoram. Acabou. Tá bom, monstro. Eu vou subir, tá? Atropelou. Me atropelou. Cantango atropelada. Ficou atropelada? Carroca. Eu nunca morri atropelada! Eu nunca morri atropelada! Mentira! Eu já? Bom dia! Ele me atropelou. Tá, quem que vai entrar? A pista. Só vou arranjar o jeito da live. Tá. Bora, aquele duro boladão que se mata de ontem. Eu não chamo de boladão, não. Não, o Léo não é boladão. O Léo não é boladão. Não, brincando. Galera, 5 mil pessoas têm sala premiada. Então, se você acabou de chegar, compartilha a live e deixa o like que a gente vai fazer uma sala premiada, beleza? Obrigada, Dudinha, Lucas. Obrigada, Malocas. Obrigada, Tia Rodani. Obrigada, Dudinha, pelo superchat. Hum! Alguém mais 17, Dani. Boa. Depois da live, galera, também vai ter sorteio lá no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram e segue lá, arroba uma Dani, quer fazer alguma pergunta da live e quem acertar, leva os diamantes e perguntar o que quiser aí, tá? Praia de tarde? O que? O que, Felipe? O que, Felipe? Tô te vendo aí. Tô achando que eu não te vi, é? Ô, Dani, olha quem tá aí na partida. Oi! Olha aí! Não, 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 pra cá, não, no negócio aí. Então, não se dá um fake? Morto. Se dá um fake? Obrigada, Anny. Tô superchat, viu? O Dani, que tá comendo? Só mora de fruta. Nossa, velho. Dani, estragando e a minha mãe não deixa. Não, tem que ter uma gente que é tudo um vinho de pedra. Já botamos 10 mil likes, galera? Vamos pra 11 mil likes? Vamos ver quantos likes no chá. Nossa, quanta gente? 10 mil likes. Agora a hashtag é 11 mil likes, hein? Meu Deus, Dani, tem muita gente aqui. Tem muita gente. Casada amarela? Casada branca tem? Ah, eu tenho de todo lugar. Aí tem. Vem comigo. Tô. Em cima? Hum. Duro que eu não sei. Tem, 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 tem. Vou beijou ver. Vou beijou de água. Ah, duro que não tem. Ui. Uma carna 98, beleza. Pode milagre, uma carna 98. Tem panela, tem alguma coisa aí? Ah. Quer subir pique? Não entendi. Quer subir pique? Bora. Quer isso? Faz 12? Pode ser daí. Daí eu peguei a pena ver. Não, tô de boa, tô de um pique. Ah, então eu vou ficar com a pena ver. Pode ficar. Bora. Pega. Bora. Vamos em fuga, galera. O negócio é fuga. O negócio é fuga. Eu quero matar meu fake aí. Tem mais um fake? Vem aqui. Vem aqui. Se você não tá certo na cadeira. Ah, gente. Que posição vocês? Vocês jogam deitados, sentados? Eu não consigo jogar se eu não tiver sentado assim, ó. Toda torta. Ah, já passaram de aqui. Ah, mina ali. Então desce aqui. Tem colete e dois aqui, Dani. Aí eu quero. Eu jogo deitado, deitado, sentado, toda torta. Tem mina onde? Ah, no meio do que matei. Ó, tá. Onde é que tá o colete? Aqui, ó. Eu jogo só deitado. Eu não sei como vocês conseguem jogar deitado. Eu tenho que jogar sentada. E com o joelho pra cima ainda. Vou apoiar o seu braço. Obrigada, SKS Lara, minha gata. SKS não. Ó, tem mais um colete e dois aqui. Obrigada, Lara. É pelo super chat. Tem kit? Tenho quatro. Peraí, cara. Bora, Lara. Só me rila. Dani, eu quero o Dima. Vai ter sorteio, galera. É só compartilhar a live aí que já já a gente chegando a cinco mil na live vai ter o quê? Vai ter sorteio pra vocês. Eu jogo deitado, Dani. Sério. Eu jogo igual você, sentada. É, eu não sei. Jogo toda torta, na real. Tem um aqui, tá? E M14. Sério. Você ainda parece um aspirador. Vocês têm um amigo Zé Lutinho, galera? Quem que é o amigo Zé Lutinho de vocês? Marca aí o teu amigo Zé Lutinho. Tira em ti? Não. Então, quase. Vamos embora é um teatro. Tô sem nada pra... Vocês têm amigos Zé Lutinho? Porque os meus, misericórdia divina. Obrigada, Marley, pelo superchat. Oh, derrubei alguém na mina. Eu derrubando alguém na mina. Sabe de onde é que é essa mina? Lá na tirolesa. A pessoa vai subindo. Você quer ir lá ou não? Na tirolesa? É. Lá na tirolesa. O que manda no meu pai? Eu tenho um amigo que se chama Lúcio. O que é? Ai. Meu amigo se chama Amanda. Marca arroba aí, galera. Marca arroba aí que a Zé Lutinha. Ou arroba. Olha eu não tendo medo de perigo. Lutinha do lado do... Do barril. Obrigada, João. Vi um superchat. Ops. O que? Quem queria levantar a arma? Oh, eu tô de fama, tá? Se tu achar mais caro. Uma AK. Uma MP. Devia ter pegado aquela P90. Pô, não tinha MP40, não? Olha um P90 aqui, ó. É, o melhor P90 que o MIP, cara. Você joga bem de P90. É, eu percebi também. Que eu tô jogando melhor de P90 do que... De um, inclusive. Um topador ali embaixo? Tem. Ou eu sou louca. E colete todo? Colete de dois. Vocês preferem a P90 ou a P40, galera? Eu tô jogando tão bem de P90. P90? Ô, Pissy. Tem como pegar o link da outra plataforma? É... Tem como pegar o link da outra plataforma, sem o tá online? Deixa eu ver. Você pegar? MP40? Eu não sei, galera. Eu tô jogando muito bem de P90. Tá com barulho aí, não sei. Mais ou menos. Tá de boa, não tá mal. Não sei o que é esse barulho. Esse barulho faz a televisão, vê de lado. Eu vou fazendo... Hum... Duro que não tem. Não? Pelo menos... É, pelo menos eu não achei aqui. É verdade que a Maria Luisa morou na... Morou o quê? Quem joga já WM? Hoje me perguntaram por que eu não jogo já WM. Fiquei pensando, ué. Nunca joguei já WM, galera. Vocês são tudo doidos. São duas armas que eu não sei jogar, galera. A WM e... Lança-granada. Não sei. É uma cheia. Eu não acho. Tem uma mochila. Ai, tem cara aqui. Aonde? Aí em cima. Pegou. Ai, Duro que já me viu. Você é muito telador. Cara, olha o seu telador. Cara, como é que os caras vieram certo na gente sem barulho, sem nada? Aham. Voltei. Duro que já me viu. Não sei nem como fazer. Vai, agora vai ser cabuloso, filho. Telador tá como? Deixando. Daniele, tá pronto, viu? Tá. Quando quiser, cara. É sacanagem, cara. Aham. Telador filhão. Você quer telador, galera? Não tem como não ser telador, entendeu? Ô, galera, quer telar? Vem telar a amizade. Bate a faca. Bate facão. Bate panela. A gente faz uma amizade. Tranca uma ideia. Tira não, Kandambo. A gente tá aqui de boinha. Cadê tua filha? Tá ali na frente. Vai chamar quem, Léo? Deixa eu ver o Sub. Ele tá bem doido. Não respondeu, não. Deixa eu ver se alguém quiser. Galera, no 3, todo mundo deixando like na live. Vamos ver se a gente consegue bater... Quem tá online aí, Pizz? Pizz? Quero ver aí se a gente consegue bater 11 mil likes nessa live. É o Tel, eu fiz um nitizinho. Deixa eu cantar online aqui. Vamos lá. Ah, não chegou? O que? O Fidel? Você vai jogar com a minha página? Não, o Fidel. Tel? Não. Obrigada pelo canal misterioso. Nem eu sei como que joga. Vai lá, galera. Sabe o que eu vou falar pra vocês? Agora é a hora. Se vocês têm um canal no YouTube, fala aí. Faz a tua propaganda. Vai lá. Aproveita. Ah, tá. Você tá em live? Não, ainda não. Não, vou começar agora, tá? Tá. Faz a propaganda aí. Faz a propaganda. Gravei, galera. Faz a propaganda. Faz a sala premiada? Vou fazer, galera. Vamos bater 4k nessa live? 4k na live, faço a sala premiada. Tem 3 mil pessoas, galera. Bora bater 4 mil pessoas na sua linha premiada? Deu 11 mil likes já? Tá zoando. Tem 10 mil agora? Acabei de fazer zoar? Não me trola. Não me trola. Não me trola, família. Não me trola. Vocês estão me trolando, hein? Não, não é que pode ter 11 mil likes mesmo? O que? Vamos lá, 12 mil likes. É, é que passa muita gente. Alô? Como assim? Eu já deixei meu like. Obrigada, Tauan. Daniel, eu tenho um canal. Gabriel Cruz, você grava o que? Free Fire? Hum, Free Firezera. Tá no Japão? Não, tô no Brasil. 12 mil likes, 12 mil likes, 12 mil likes. Quero ver todo mundo com 12 mil likes. 12 mil likes agora. 12 mil likes? 12 mil likes. Hum, hum. Humilde. 12 mil likezinho. Ô, Adriana, deixa eu te ensinar a minha gata aqui. Eu confio que a gente bate 20k, velho. 20k de like? Será? Eu acho que a gente bate 20k. Ô, Duda! Fala tu, Gabriel. Como vocês estão, gente? Tamo junto. Tamo aqui, Squaresão, com a Dani, Phelps. Ô, moça, vai te ficar aqui lá pra lá, pra não ficar bicho aqui. Obrigada, você é muito bicho. Tamo junto, gente. Já chega compartilhando. Quem tá naquele feriadão boladão. De feriado, todo mundo gosta. Quem não gosta de feriado, né? Nossa, quando eu estudava, meu amigo. Feriado? Feriado era a segunda, queria que me entre a semana toda. Mas o pior é que todos os feriados emenda um monte, não é? Olha o cara aqui, Dani. Olha o cara aqui, Dani. Em cima? Em baixo, quem? Ah, não tá? Desculpa, eu tô aqui com a pressionada de cara. Caraca, do paraca, do nada aqui, mano. Tô só de fama, assim. Cadê ele? Aqui, mas eu esqueci o passo dele. Será que ele aqui, ó? Tô de café, né? Pior que eu. Dá pra matar muito, gente. Tá pra mim. E eu pra vocês. Ih, cara, suma aqui. Achei ele. Só a próxima coisa. A Dani veio me salvar, bonitinho. Tá na escada, não. É, na escada aí, ó. Fica aqui. Hum, não entrou. Ó, que capa. Hum, que capa. A Dani tem me desculpa. Ó, o Aradio tá falando que eu tô roubando aqui o lá, gente. Mentira, não falei nada, eu tô mentiroso. Deixa eu botar aqui, não. Deixa eu botar aqui, não, hein. Hum, hum. Nossa, tô só que falhando. Aí, obrigado. Tô, tô, tô. Todo mundo loteando e meu lote tá tudo feitinho aqui, ó. Pra mim. Tá bom. O capacete deu certo. Você pegou? O cantando vai ser pro bobo, sabe? Por que eu tô de capacete, velho? Não é pra metade. O Danê, por que eu tô de capacete? Não sei. Você tá com qual personagem? Fala tuito. Eu tô com a... É, pô, não. Eu tô com o narizinho. É, eu tô com o narizinho. Era pra tampar, não era. Verdade. Eu tô morrendo. Por quê? Um capacete. MV, meu Léo. Ui! Eu tô com a minha, né? MV, Dani. Já tô indo? Deixa eu só te ver um colete e tem um capacete pra mim. Não some não, Letícia. Fica aí, pô. O quê? A Lucia tinha que assumir, lembra? Eu tô ali. Eu sou a única pessoa que fica contigo. Todo mundo vai embora. Eu fico. Eu viu como é legal? Eu nunca duvidei. Vamos ver quem fez aniversário de apoiador aqui. Eu nunca duvidei. Jonathan's 3B de apoiador. Jonathan, aí sim, ei. Ô, Jonathan, eu tenho que digitar a DM aqui. Pô, eu vou te dar a DM, Jonathan. Ficou melhor, galera? Essa é a música? É que não tem como eu te dar, assim, tipo, outras plataformas rapidinho. Tem que mexer. Galera, quase 12 mil likes. Você pode deixar 12 mil likes nessa live? É linda. Eu vou te dar a achar como a DM, viu, Jonathan? Você me ajuda sempre. Por que eu não tenho a DM, Leonardo? De longe, tu tem. Ô, Leonardo, por que você não me dá a DM, Leonardo? Ah, não, não. Olha lá, gente. Quem quer saber o meu DM aí no chat, galera? Obrigada, Tyler. Todo mundo. Tá tranquilo. Dani, eu quero jogar uma faceta com você. A única que tem na live da Dani, lá no vermelhinho, gente. Tá lá no vermelhinho. Vai lá todo mundo pra lá. Fala que veio pra mim lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. O que? Não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem não, vem não, vem não. Fica aí, colabora. Vai sim, vai sim, vai sim. Não, não, não. Depois eles votam. Tem problema, não. Minha família é a tua família. É a verdade. Sempre foi. Alguém tem bala de tosse aí? Tem dinheiro. Você quer muita coisa já pra ensinar também, hein? É incrível que pareça que eu tinha munição de doze pra caramba, não sei porquê. Então, você é em doze? Não, não joga de doze, véi. Nem, não entendi nada, é? Que no coletivo tá aí. Pô, não, peraí. Vermelhinho, sim. Lá no vermelhinho. Ai, é maravilhoso. Bom dia, Jonathan. Não, vai brincar lá fora, vai. O Leo tá no Facebook. Posso falar. Ok. Não, desculpa aí, ó. Faladora. Agora que a gente já deixou o like, bota dano e eu deixei meu like, que eu vou mandar um beijinho. Vai lá. Brinks. Eu vim pelo Leo. Bonitinha. Não quero dar um bracinho, não vem? Tananau. Tananau. Vim no café. Oi. Obrigada, Whindersson. Oi. Peraí, peraí, peraí. Um beijo, Lourenço, Vitória, Marcos. Nunca, gente. Mais nunca nessa vida. O que, Léo? Eu tinha abandonado. Hum? Que eu vou... Mas o que? Te abandonado. Ah, tá. Não, a gente só briga, galera. Mas é... Normal. A gente não briga, a gente se mata da humanidade. Ok, é, é, velho. De vez em quando, assim, tem uns cinco minutos e nós. Cinco, Leonardo? É, umas mil horinhas, uma hora. Um, é. Um dia, nossa. O máximo foi um dia. Já tem dois mil likes, mentira? Não, o máximo foi três, viu, gente? Mentira. Foi três, ou foi? Mentira que a gente tem dois mil likes. Doze mil likes lá na live, Dani. Não é um mute. Mentira, vou até olhar. Não me mentes. Doze mil likes mesmo, a família boladora da comunidade. É que aí passa muita gente, né? Demais. Passa, tipo, diretão. Galera, a gente tem doze... Vamos jogar uma granada em mim? Como assim? Procuretório. Cara, é só eu abrir a live que eu não acho ninguém, velho. Eu já deixei meu like. Obrigada, amor, meu. Obrigada, Ianca. Tem gente que comer. Quando chegar no final da partida, eu não... Tem gente que ir? Tem. No lugar. Cabana? Cabaninha. Deu. Achei. Tá roxando você, Dani. Boa. Finais? Ele que não caiu direto, deve ter. Ao menos que ele tá muito perdido o squad dele. Ô, o cara tá vendo aqui igual doido. Ah, eu vou ter. Ela tá ali, ela tá ali. Tô viva. Calma, Dani. Calma, calma, calma. Leu, 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 leu. Caramba, mas você tá lutando rápido, hein? Eu sou muito da lutadeira. Tá aprendendo, tá aprendendo. Tá aprovado. Tem graus ali no luxo, viu? Peguei já. Ficou na minha mão três vezes já. Gente, eu acordei com uma espinha aqui. Meu amigo, parece uma cratera. Juro pra você, velho. Ai, caramba. Eu só difícil de ter espinha, mas quanto tem também, meu amigo? Olha, 13 mil é que quero ver. Você também sabe? O cara que é seu, Dani. Eu sim. Eu não sei, cara. Minha fase adolescente nunca passou. Acho que eu vou ter 60 anos com espinha ainda. Eu mesmo. É, eu não entendo, cara. Pé de cordeiro. Não, daí não, né? Aí ela pelou, né? Alguém viu um colírio. Não, mas é sério, velho. Eu não sou de beijinha, não. Mas quando eu tenho meu amigo, é um planeta atrás do planeta. Galera, quem é que soube de espinha? Quem é que soube de espinha? Porque eu sou da misericórdia de mim, né? O Léo ensina pra Dani roubar aqui. Ela já sabe, pô. Eu já ensinei pra ela. Eu já falei, ó. Não atira. Deixa o pessoal atirar. Ué. Quando estiver no metadinho, você atira. Sabe falar japonês? Sei. Sei, pô. Oxi. Sou fluente. O que você quer que eu fale? Fala comigo. Fala comigo. Tô falando qualquer coisa aqui. Caramba. Ah, vocês riem, né? Seus misericórdia. Mas é verdade, pô. Eu tenho 31, gata. Não cabe dar um bracinho, velho. Bom dia, moreira. Bom dia, Maria. Eu moro em Ristinda. Onde é que eu fico? Qual cidade vocês moram? Falei pra mim. Eu moro em... Caratatatuba. Nem sabe falar o nome da cidade. É, porque é muito difícil. Caratatatuba. Tu mora aí mesmo? Mentira. Caratatatuba. É isso aí. A piscinada sabe onde eu moro. Você nem mora em Caratatatuba. Olha lá. Nem tu safa. Cuaragatatuba. Guaratata... Sei lá como fala assim. Cuaraguatatuba. Caraguatatuba. Caraguat... Ah, mano. É que é um cidadinho. Caraguatatuba. Caraguatatuba. Eu não sei nem falar de mim em português. Eu moro em Belém. Eu sou o quê? Tem o diploma de... De o rei do português. Teira. Tudo bem inteiro. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Aonde você tá? Tá em cima ou tá ainda? Tá papel. Eu moro do cantinho dos Amazonas. Alguém. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Já tá aí. Pra ele te levar um tiro. Levei um tiro no bumbum. Alguém tem gelinho. Derbei um. Na qual? Da placa? Da placa? Não, na placa não. Da placa tá em pé. Não consigo finalizar o meu. Eu derbei lá na pedra. Tá indo, Léo? Derbei. Acho que tem quantos ali? Vou finalizar o teu. Já com o meu não consigo. Cadê o seu, homem? O meu tá atrás da pedra, eu acho. Não vejo. Então chama de amatágio. Nas costas, velho. Eu acho que eu não tô vendo as costas. Aí, Phelps, 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 Phelps. Boa, Phelps. Tá na escola, tá na escola. Não vejo também da escola. Não tem visão. Achei. Vou pegar ele pelas costas. Fica aí. Dura que eu não... Ui, que essa mina aqui. Ai, ai, ai. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Na frente, nas tuas costas. Negativa do morro. Ah, nas tuas costas. Olha, ó. Ah, já achei, já. Vou olhar o hit. Cara chato, meu. Olha o louquinho, meu. Acho que eu vi sim. Nossa, isso contamina. Porque eu não vejo eles. Ele tava indo negativa. Vamos dar as ruas do lá, puxa, hein? Fugando. Pode matar tudo, já. Olha, esse menino joga bem. Gostei dele. Quem? Ele tá atirando? Aham. Aqui, ó. O quê? Você não vai ser ele? Não. Acho que é novo, pô. Derrubei um. Calma aí, puxa. Tá onde, puxa? Aqui na árvore, aqui, ó. 150. Tem costas também, puxa, né? Ah, não. É muito telador. Não tem possível, não. É que é maluco, cara. É muito legal. Tá pra minha própria granada ainda. Olha aí, velho. É muito telador. Não tem como. Ah, bugado e telador ainda. Eu não tenho já, não. Já matou, já. Eu tô atrás da árvore, puxa. Dá pra levantar. Ah, não. Não, matou, não. Ah, não. Tá roxando em mim, puxa, Neto. Vamos ver se tem gel aqui. Não tem como, mano. É muita gente, gente. É muito telador. Porque a Dani tá pela... É que ela tá pelo... É que aqui não tem delay. É, lá é zero delay. Aqui ainda tem 15 segundos de delay. É. Eu moro em Caboraí. Danada. Eu confio. Tá maluco. Achei. Nossa. Então, bora, gente. Todo mundo compartilhando, hein. Que eu vou me dar aquele salvo boladão, velho. Bora bater 200. Boa, puxa. Porque eu moro no Paraná, Paraná. Aqui aí é de São Paulo, galera. Eu vou para São Paulo mês que vem. Novo membro. O que? Que dia? Eu vou, não sei, acho que dia 13 ou 12. Por quê? Final da Ligue, né? Já é agora? Dia 13, 12? É, acho que é. Pelo bem que eu entendi, sim. Mas é livre pra todo mundo entrar? Não, não é coisa linda. Mas você vem entrar, eu acho. O Sinato quer ir? O Sinato. Você não sabe de onde ela mora? Saber de onde pegar ônibus? Onde pegar ônibus? Meu Deus. Ô, misericórdia. Galera, no 3, todo mundo deixando like. No 3, tá todo mundo deixando like. Vai lá. 1, 2, 3. Como é que ela like? Eu moro em Guarulhos? O quê? Guarulhos é pertinho, né? É muito raro ir em outro aeroporto. Geralmente, eu vou para o Guarulhos. É as duas, é a Noga e a Vod. Ele tem um canal que não vai. Aí. Isso, tem um menino aqui que é de Sorocaba também, viu? Ela falou que te conhece. Derrubei um. O que? Olha, é apicinado. É apicinado. Ó, para você pensar que tem telador, velho, se liga. Tamanho da safe para 6 pessoas. Está todo mundo aí. Aham. Ui. Olha, ele joga bem, né? Gostei. Ah, boa. Por favor, Dani Elisa, meu safe está com você. Oi, Elias. Coisa linda. Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Vai ter sala personalizada. Ô, misericórdia. Eu vou te roubar para mim. Beijo, Alex. Todo mundo tem que me roubar aqui. Eu não deixo. A Dani está fazendo live de onde? Lá no Vermelhinho, velho. 13 mil likes? O quê? Será? Então chega todo mundo lá, fala que veio por mim aqui. Vamos ver se a gente já bateu 13 mil likes. Eu tenho que ficar atualizando o rolê aqui, não consigo ver. É, pô, mas é rápido. Espera aí, eu vou falar para ele entrar no seu quarto. Ela não tem ainda coisa linda. Ô, Phelps. Você está me escutando, Phelps? Já batei nos 13K, agora é rumo a 14. Phelps. Mandou o Discord dele? Ô, Phelps. Está me escutando? Vou te mandar o Discord, viu, no WhatsApp. Mãe, me chama lá no WhatsApp. Eu vou mandar o Discord para você. Vai ver sim, Elias, já, já. Me chama lá, beleza? Eu mando você. Obrigada pelo carinho. Oi, essa Kelly não está me escutando. Eu te mandei. Me chama lá no Discord, Phelps. Ô, lá no WhatsApp. Tá no Mito. Já é, já é. Vamos ver. Hum, Mata do Mundo. Nem sei se você está me escutando, mas tudo bem. Eu sou do fim do mundo, Pernambuco. Obrigada, Máfia, pelo like. Não, Alexandre. Galera, quem manda a pergunta para mim é para a Pissi. Vai lá, e para o Léo. Hum, quem manda a pergunta, eu não mando. Vai lá, vai ser de frente com o Madani agora. Eu sei que vocês vêm fazendo pergunta para mim. Vem, mas vem tranquilo, pô. Eu sei que vocês vêm fazendo pergunta, então vai ser... Ele está lá no skipinho, Dani. De frente com o Madani. É, vamos ver. Cadê as perguntas? Meu filho, aqui está cedo porque você desceu. Caramba, o cara é level 70, não tem como. De qual cidade eu sou? Pernambuco, Santa Catarina. Quem é esse tempo? Eu sou de São Paulo, capital. O Phelps. Salve Dani, salve Duda, rumo a 12K. Dá uma força aí, galera. A Duda aí, ó. Dá uma força lá, família. Porra, pariu. Ô, Pissi. Tem como você mandar o Discord para ele. Porque senão eu tenho que parar aqui. Dani, você gosta do Léo? Sim, eu gosto do Léo, galera. Sou em Teresina. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Sou de longe, pessoal. Porque quando você foi morar no Japão, eu fui trabalhar na época. Ela foi morar no Bruncão, mas quem é o Phelps? Mas eu não estou mesmo no Japão, estou no Brasil agora. Hum, eu tenho que dar pronta agora. Isso é a família? Também é. E também é muito oriçada. O quê? Vai lá, se a gente bater 5K, tem sala premiada, hein? Cadê a galera compartilhando a live? Phelps, metam. O jogo é bonito. Tá, nunca joguei com ele, gente, acredito? Está na Guilda faz 7 anos. Mentira, não tem problema. Você prefere Japão ou Brasil? Eu prefiro o Brasil. Hum... Você sabe o nome dele, Léo? Como se inscreve no meu canal, clica no botão vermelho. Ele não. Ele falou alguma coisa lá no chat? Espera aí, acho que ele mandou mensagem. Dá para mandar aqui também, pelo próprio chat. Aqui, ele mandou, mandou para mim. Ele é o DDD49, o Pissi. Marque ele aí. A Duda foi para o Japão com você? Não, quando eu não fui. 49, 88, como é assim? 49, 88. Hum... Umas perguntas? Você perdeu o bebê com qual idade? Eu acho que eu tinha 15, galera. E vocês? Perderam o bebê com quantos anos? Eu tenho 31. Por que você mudou de guilda? Por que eu e eu lá brigamos na época? Por que o Fidel saiu da Nog? Porque ele estava cansado. É que, às vezes, a gente fica muito tempo na guilda e acaba cansando, né? Ele estava... A gente estava junto na guilda há quantos anos já? 3 mil? Agora a gente vai pagar 12 mil likes, hein? Eu perdi com 8 anos o bebê? Seja misericórdia, como que tu perde o bebê com 8 anos de nada? Muita gente compartilha dele. É isso, Linho. Léo, perguntei aqui qual idade eles perderam o bebê. Tem aqui com 8, 9, 7 anos. Por quantos anos você perdeu o bebê? Não lembro, acho que por 13 anos. Onde você perdeu o bebê? Valeu, Guilherme, valeu, Alexandre, valeu o I, Gabriel. Só sei que o cara bem, que eu... Cadê o Fidel? Se o Fidel se abandonou nós, gente, não vou ler. É, um, dois, dois, dois. Calma, piscinato. Aqui tá, aqui quem tá no piloto. Vem tranquilo, pô. Respeita eu. Vocês namoram, galera? Fala pra mim. Namoro. Que namorador, galera. Que isso, o quê? Eu sou. A família é muito linda. Piscinato, tu não é namora, pode ser mentirosa. Tem cara aqui na frente, lá. Sim, namoro, ué. Não, mano. Ai, eu morri. Eu falei. Nossa. Que sujo, mano. Ai, ele vai vir atrás de mim. Não, é, eu sei o que caiu. Deu bem um aqui. Só que você arruma uma ruim aqui, ó. Tá bom, já cá. Help me. Help me, guys. Quem é essa garancinha? É a minha prima e a minha irmã. Que feriado, parece só o bicho. Quem não gosta de feriado aí, gente? Quem gosta de feriado aí? Digita aí, eu. Eu não gosto de feriado. Cara, tem coisa melhor que feriado. Alice, tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Aqui eles são. Hum, lá em cima. Ah, não. Ah, não. Me dá um cata. Sozinho. Por que não cheio? Eles falam tudo aqui comigo. Tem P40, Dani, se não tiver. Olha de um lado, olha do outro. Isso, olha esse lado aí. Esse cara aqui tá memeado, ó. Ó, pessoal, muda a esposa, né? Tá. Lá em cima da casa. Um beijo nessa casa. Lá lá. Vamos lá. Minha data lá em cima, lá lá. Tem cara aqui, viu, Dani? Aqui, ó, nesse muro. Acabei de ver o bicho. Quer morrer ele? Vem, tá aqui comigo. Boa. O outro tá lá em cima da casa, tá? Uhum. Boa, boa. Falei os três aqui, cara. Hum, eu aceito. Tem sobrando? Tem sobrando, pode ver. Beleza, beleza. Eu não gosto, não. Como não, véi? Ai, caramba. O outro tava lá em cima da casa, meado. Deve ter corrida com negativa, certeza. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá tomando. Onde? Morreu, 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 morreu. Bora. Tem que ser assim, meu, para arruxar tem que ser os dois, não adianta. Um caio já mato, ou o seu caio se mata. Problema sozinha, não dá, não. É verdade. Tem uma pra três aqui, quer? Ah, calma aí, deixa eu ver. Tenho já. Fecha uma mira aí, mano. Qualquer uma eu tô acertando. Nego, tô sem nada. Tô sem coronha, sem boca. Sem nada. Vamos lá pro fundo lá, ó. Aquela sozinha do fundo é boa. Mano, não tem nada de coronha aqui? Não é impossível, não tem? Eu tinha coronha três lados ali. Feriado pra quem não trabalha é a mesma coisa de sempre. Você pegou, Léo? O que é? A coronha do corpo da pisse? Não. Era três? Ó, tinha uma mira aqui. Era uma mira, tô de... Eu não sei lá que é o corpo da pisse, ou é que tu morreu, pissezinha? Fala comigo. Pai, ôi. Foi. Lá no... Lá na última menininha. Quem? Na escada. O que foi? Olha, eu guardo esse lugarzinho aqui, porque é muito gel, velho. Na escada, na escada. Ali, ó. No poste. Isso. Peraí, viu, Dani? Tem que ir. Ah, mas não se você vir pra cá, dá nada. Eu não vou mostrar quando você vai. Ok. Eu perdi 8 horas de uma mira de 12. Oxe. Caraca, os cabelosos. Ah, não. Ó, mano, muito gel aqui, essa casa. Eu gosto demais. Olha lá, galera, eu gravei 14K de like nessa live. Quantos likes a gente tá? Vai lá. No 3, todo mundo deixando like na live. E deixando aquele compartilhamento boladão, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Faz a contagem. Faz a contagem de jogo. Tá vendo? 13K, galera, eu gravei 14K. Vai lá. 3, 2, 1. Todo mundo fala, Dani, eu deixei meu like. Quero ver. Tu viu? Sou muito contadeiro. É, muito. Oi, oi, tu me ouvindo? Tô, tô. Melhor, pô. Tô sem cara, que foda. Ó, só não pode falar palavrão que nós tá em live, os dois. E nem nome de plataforma. É, tipo... Entendeu, entendeu? Eu já deixei meu like, eu já deixei meu like. Obrigada, Marcelo. Pô, você trabalha sempre na guilda? Oi? Você entrou esses dias na guilda? Acho que ele era o sniper, Leo. É, eu sei. Eu tô zoando ele. Não, já bebi. Ele era o sniper? Era. Por que Felps? Faz o erro com ele. Não sei, deu seu nome. Obrigada, Victor. Felps de... Ah, Felps. Obrigada, JR pelo seu peixote. 2x no toque, hein? Já volto. Eita, mas eu peguei o toque, não acho. Você liberou, eu acho. Já bateu 14k? Ou o quê? Hum. Agora eu confio em 15k, hein? Vocês tão muito bolaram. Tá fazendo live aonde? Lá no vermelhinho, gente. Pode ser o quê? Tá com o colete? Tô com o quadro, pode o quadro. Ou se tem o padrão aí, tem o padrão lá embaixo também, hein? Uhum. Vou lá embaixo ver. Hum. Hum, o quê? Fala, japonês. Obrigada, Pedro. Eu acho, né? Limpara aqui, já, viu? Só deixa eu ver se aqui tem o padrãozinho. Eita, tô com 300 válidos de aéreo, misericórdia de Cristo. Tô com 300 válidos também, 380. Tá com quanto é, ó? 4. Sim, quer gel? Tô com 8. Tô achando gel adoidado, velho. Sério? Nossa, eu sabia que tinha o padrão ali? Não, mano. Ah, tá. Então, é pra ter mais o padrão na ponte. Sim. Ah, olha que bonitinha. Tá decorando tudo agora, velho. Olha isso. Faz tempo que eu decorei o su padrão. Faz tempo que eu decorei o su padrão, hein, Léo? Não, deu por... Não, não. Faz tempo que eu decorei o su padrão. Não, não sei se você vai pra mó tempo. Eu falava, Dani, pega aquele upador ali. Ela, qual? Aonde? Aonde fica? Não era, não? O Léo só me zoa, galera. Se ele não me zoar, não é ele. Tô blindada, né? Tô blindada, é. Prefere o Léo ou o Bolinho? O Léo, né? Vai apelou, né? Ah, e você apelou, né, cara? Tranquilo. Vou pegar o upador lá. Você vai pegar tudo. E aonde tem outro upador, Daniela? Onde você vai? Vou pegar o upador ali. Não quer não? Eu quero abrir bari. Não quer vir não? Vou. O Léo nunca me abandonou, galera. Todo mundo foi embora. O Léo nunca foi. Todo mundo me deixou sozinha. Foi namorar. Foi jogar em outras guildas. O Léo foi a única pessoa em um ano que nunca me deixou sozinha. Não, não pariu, né? Nossa, alguém me quer uma declaração dessa. Mas é verdade. Bolinho saiu, começou a namorar com a menina, sumiu, na época. Aquiles... Opa, tô aqui de ano sem querer. Muito tranquilo, muito tranquilo, que eu tô de MP5. Toda a maior parte da galera saiu, começou a namorar. Sabe? O Léo foi o único que ficou, gente. O único. Mas é, é difícil você pegar a amizade do jogo assim. Nenhum deles parou de jogar. Não, nenhum deles parou de jogar. A maioria começou a namorar. Ou, tipo, sabe? Você tá estando? Tiro. Tiro lá em cima do bobo. Cara, algum cara sabe que não estava aqui, velho? Tem lá do... Galera, vocês têm algum amigo? Quem mata ele? Quem mata ele? Quem sabe? Pega a save aqui, ó. Tem que vir lá, hein? Tô tomando um capa ferrado aqui, velho. Vai embora, vai embora. Galera, quem é um amigo de vocês que tá desde o começo que vocês começaram a jogar Free Fire e nunca abandonou vocês? Como que é o nome deles? Conta aí pra mim. Eu. Eu, Léo. Eu nunca te abandonei. Todo mundo te abandonou também. Suede abandonou. Matheus te abandonou. Agora Fidel te abandonou. E eu tô aqui ainda. É, mano... Você viu? Ai, Lina. Cara, você tá me esboando, cara. Não foi nem lá. Eu não fui na colete. Não, não foi nem lá. Eu não fui na colete, velho. Opa, Dani. Agora eu vou ter que ir lá e chegar o ocupador. Tá gente tirando ele. Ó o carro. Tô bem em um. Tô tudo meado. Na negativa aqui. Vem aqui. É. Tô sem colete. Aqui embaixo. Eu não vejo, Léo. Não me deu. Boa. Ih, tem outro. Caramba, não dá, velho. Léo, você acostuma? A gente tá em live. Sem delay. Não, mas aí é muito, velho. Não, é que aqui não tem delay nenhum. Delay aqui é zero, Léo. Agira aí. Boa, boa, boa. Boa. Agira de ficar. Tô bem. Boa. Recapa. Boa. Onde é que tá o outro? Cadê o amigo dele? Nem tá. Só tá os dois. Tá atrás do gelo ali, Daniel. Não tá? Não, vamos subir. Vou subir. Ele tá ali, ó. Faz o gelo. Qual o gelo? Ah, já acabei de ver. Eu tô à frente. Tá, né? Aqui nesse gelo aqui? Vamos fora ele? Ele tá na pedra. Ele tá na pedra. Ele tá na pedra. Se quiser roxar, pode roxar. Não cai, não cai, não cai. Semiu muito? Muito. Tá miadão, não tá não, Bici? Uhum. Tô voltando. Tô sem colete, já. Tô sem kit, já. Agora eu preciso descer pra poder pegar o... Pegar o ult. Ah, é que é squad, Léo? É squad, pô. Nossa. Eu tinha esquecido. Tô vendo muito ruim. Tô falando que muito ruim. Do é esse, cara? É? Que que é isso? Quanto do é esse, galera? E tipo, agora que eu me lembrei que é squad. Nossa, cara. Daneu sempre, sempre que machuca. Tá bom. Nossa, agora que eu me lembrei que era do que é squad, meu. Sim. Passa na minha frente. Correto, correto. Agora que eu me lembrei que é squad. Nossa. Eu vi que o bagulho não parava de vir gente. Falei, o quê? Vamos pela Fields. Squad pela Fields. Tá doido. Galera, 13, 14 mil likes? 15 mil likes? 15 mil likes? Cadê? 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 15 mil likes a gente consegue, galera? Léo, qual é a sua acessibilidade, mano? A minha acessibilidade é... Não vou falar, não. Vai lá, se a gente chegar aqui... É, tudo sem. Ih, só foi, só foi, só foi. Sou muita fofoqueira. Olha o trabalho ali na frente. Peguei uma hora, o que é isso? Eu ia falar assim, ó. Só fala a minha acessibilidade, você vai bater com 100 likes. Ah, desculpa. Você me perdoa? Você me perdoa? Vai bater com 100 likes. Vai, galera. Se a gente bater 15 mil likes, vocês me avisam. Por favor, por favorzinho. Ó, os caralhos, como? Nas costas? Caramba, o que você tem que estar rolando? O que você tem que estar rolando? Vamos cortar, vamos cortar, vamos cortar. Não, não, vamos embora, vamos embora. Tá, tem gente aí em cima também. Tu matou as caras de cima aqui? Entendi. É, eu queria falar, tem gente aí? Susto. Não tem que sair daqui, velho. Vamos tentar, cara. Lá do outro lado. Não tem que sair daqui, velho. Hum, isso errou demais, velho. Vem me pegar um cantinho. A gente sobe aqui, ó. Uhum. Faz hora, eu só queria um sensiador. Eu tenho. Olha só, aquele capa ali, gente, segurou na cabeça do cara, velho. Vocês viram? Só foi capa. Bateu 15k, vocês estão brincando. Não, vai bater 20k nessa live. Não, vai bater. Ô, Dani, se essa você tem que fazer lá, viu? Eu sei. Aqui branco. Nem atirei, sabe? Mano, só capa, velho. Não tem como. Pega a pista, vai na pista, só pela pista. Sim. Tem loot aí, tu já ouro, pelo menos? Ai, ai. Vamos embora. 30k não tem? Achei. Não, chegou aqui até agora. Ó, a China rotacionou certinho. Aham. Também acho. Tô descensado agora também. Ficou bom demais. Se fizer barulho, você fala a criança. Olha lá, você viu, né? Não. Viu? Atrás da paçoquinha ali, ó. Paçoquinha. Um beijo. Lá não botou gelinho ou não? Tô muito a sério. Lá na paçoquinha, lá no... Na primeira paçoquinha. Onde tá o gelo? Olha, a primeira paçoquinha. Agora a gente tem que pegar 6, bora. Tô com a gente de barro de AR. Cara, eu tava com 300 e pouca. E agora? Tô com 300, o que tu quer? Me drop aí, tô com 40. Nossa, eu dropei um monte na pista, você viu? Nossa, eu dropei um monte na pista, você tava muito a AR. Vamos pegar safe. Vamos. Chegou 3 gelo. Obrigada pelo superchat William. Valeu, galera. Vamos 16 caras de like agora. Eu acho que dentro da celeira é safe, viu? Tem jeito lá, será? Vamos pegar bem o barquinho. Aqui, ó. Aqui embaixo. Cheiro de comida bom. Pra aí embaixo, cara. Aqui é safe. Ih, não é safe, não. Como assim? Vai ter que puxar aqui, Dani. Tá. Ainda é minha. Pô, a Dani já foi, já, velho. Tem gente livre. Já é, mulher? Calma, tá com o bagulho errado. Tá aqui, Léo, do lado. Direito. Vindo da casinha. É só um, que isso é impressão minha? Tá. Ah, o cara derrubou minhas costas. Ah, derrubei um ainda. É, esse aqui foi ligeiro. Ele foi minhas costas. É, eu derrubei um ainda. Derrubei um, moleque. Uhum. Quem gostou, manda up. Quem gostou, manda up. 15k de like, eu quero ver 20k na livezinha. Dejinho demais. Não, tá bom, galera. Tá ótimo. Tá ótimo. Cadê o Felps? Felps. Felps? Felps. 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 Ah, a gente tem que dar cargo pra ele, não tem, Dani? Nossa, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? De online? Ele tava, pô. É esse sniper aqui? Uhum. E a deicada pra ele, vai. Fala pra ele, pra ele. Beleza. Vai lá, galera. Quem quer falar comigo, agora é a hora de mandar mensagem. Vai. Se a gente bater 16k, eu faço o sorteio pra vocês, fechou? Já que vocês já chegaram a 15k, 16k eu faço o sorteio. Fez o prontinho? Ah, tá. Olha lá, eu vou puxar ele. É que tá no Felps? Felps, Felps, Felps. Sniper. 16k tem sorteio pra vocês. É aqui? O que que é ele? Ah, não sei. Você falou buzinado. Leandro, não é barulho. Não. Como eu jogo com você? Eu vou fazer uma sala personalizada. Dani, eu tenho 5 anos. Ah, oi. Oi, 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 oi. Você é muito bonita. Você é muito gentil. Dani, você namora sim? Eu sou comprometida. Sou comprometida, galera. Sou comprometida. Hum. Dani, not godplay. Dani é muito boa jogadora. Hum. Batemos em 66k já? Sou muito do inglês. Opa, falar. Eu já vim pelo Léo, hein? Vem vindo. Obrigada, Vanessa. Tá com 14k ainda? Pode mentir vocês, seu mentiroso. Léo, meu emprego é só live. Divulgar e lembrar os candanhas, compartilhar e deixar que ir. É isso, velho. Esse é o trabalho do ano. Tem o trabalho melhor? Não tem, pô. Melhor trabalho do mundo lá, pés. Ai, Dani, aqui. O que? Nossa, o cara... O cara aqui querendo me dar soco, Léo. Morri. Ô, Léo, tem mais cara aqui querendo me dar soco. Ajuda aqui. Tem que ajudar como? Se tem dois caras comigo, Leonardo. E eu tô só na pistolinha. Hum. Nossa. Caramba, o espador do cara é machucado demais, moço. Tem uma panda ali. Tá na onde? Nossa, não sei. Eu vi ela na... Aqui na negativinha. Achei. Nossa, 440 na cabeça do cara, acredito? Alguém quer MP40? Tá aqui embaixo. E lança a granada também. Lança? As minas, é tudo minha. Pega aí o sniper, lança. Pega MP40 do lado do barril ali pra mim que eu te dou o lanço. Eu lanço na minha mão. Ó, você mudou pra mim faz tempo? O nome, ô? Ai, tem uma barulhinha. É, lá na pista. Douro que eu tô sem gel. Também tô. Vou tirar e salvar, pera. Ele tá de lança? Eu derrubei ruim. Matei, matei, salvou. Ai, caraca. Você ferrar, só muito ruim de lança. Uhum. Uhum. O que é? Uhum. Eu tô comendo a lança. Ai. Eu tô pra casa, piso. Dani. Pulou aqui, ó. Pulou. Tô só de AR, cara. Ué, mano. Cadê meu kill? Ah, ele paparam. Deu? Eu tô derrubado um. Fih, daqui a pouco vai brotar todo mundo, fih. Dez mil lives. Mas e aí? Tô de P40, cara. Tô de P90, quer dizer. Aonde? Ah, que até você. Não, tá lá do outro lado, lá no Narnio, cara, tá? Lá no Negativa, lá, ó. Longe pra caramba. Não, não tô vendo. Longe pra caramba. Lá do outro lado. Ah, tá. Viu? Você tava tirando de P40? Ah, até de P90, tá, mano? Tira quietinho, véi. Tira sem querer. Ih, tem cara do outro lado, lá, mano. Gente, ia certo, cara. Lá embaixo tem... Não tô vendo ninguém. Tudo vindo das costas, das costas. De Maris, de... De Factory vai vim. Eu peguei. Caraca, muita gente. Mete daqui, Léo. Eu derrubei. Ó, cuidado, vai vim o cara das costas lá, viu, também. Ah, eu derrubei. Calma aí. Muito caro, Léo. Os caras tá telando, tá vindo com mais telador, tá se drogando com telador. Ó, Léo. Poxa, essa daí roubou, hein. Tem um aí atrás de você, Léo. Não, o cara morre? O cara morre, véi. Ah, vai finalizar, não, 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 não. Hã? O cara não morreu, véi. Até um tiro, Pisse. Um tiro. Aí. Aí. Quatro tiro e doze, gente. Quatro. Pisse, posso, Pisse. Tem gel? Mais, gente. Tô sem gel. Dá pra levantar? Ah, foi realizou. É, muito telador. Caraca, os quadros de ser humano, véi. É, muito telador. Espada doze. Ah, espada doze é muito leite, velho. Ah, Dani, eu te amo. Obrigado pelo carinho. Dani, vai dar uma sala? Vamos lá, eu vou abrir a sala pra vocês, galera. Fechou? Fazer o quê? Abrir uma sala passando já da pra gente. Uau, isso é muito dano. Ah, 999. 999. Ai, 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 ai. Nossa, mas tu cara como? Caraca, só vi os danos subindo. Eu tô viva. Ah, mas tu matou o cara, não sei como? Nem eu sei, Jesus. Só vi os danos. Gente, bora ver aí. Bora ver aí. Quantos... Dias vocês estão, hein? Todo mundo, exclamação follow age. Vamos ver quantos dias vocês estão seguindo a gente. Ó, a Rayane tá seguindo a gente 82 dias. Ai, que ódio. Olá. Ô, Jonathan. Jonathan aí? Jonathan, Jonathan. A Rayane tá com nós 108 dias. A Evelyn tá 5 dias. Novinha. E aí, Evelyn? Você tá gostando da live, cara? 5 dias você tá aqui. E aí? Me diga. Dani? Dani? Oi, tô aqui. O que tá fazendo? Tô falando com o Will. Oi. E aí? Vamos, moço. Não tô falando de eu? Não. Ah, mas... Nudinho? Por compartilhar, Nudinho. Tô gostando, sim. Eu falei Rayane. Falei Rayana não, doido. Falei Rayane. Oi, Tyler. Só por causa de eu te elogiando, Snipes. Tá morrendo, pô. Oi, Tony. E aí, coisa linda. Agora tá morrendo com medo, pô. Gente, bora bater 500 likes aí. Eu falo 10 likes só. Dani, vai quebrar só que horas? Já, já, galera. Volta e dá o capão nele, pô. Ele vai vir babando. Ele tá aí, você vai dar a casa? Pins, faz o seguinte. Tá aí? Nossa, ele tá aí, já. Nossa, ele põe esse 4, bicho. É, quando tira 9, 9, bate uma dor no coração. Sei nem a que ia tirar. Nossa. Eu vou mandar, não. Você não sabe nem quem ia tirar, velho. Se você derrubar aquele primeiro lá, sem tomar dano, dá... Como é que tá tirando 9 dele? Por que o meu não aparece nos dias, Lila? Eu não sei, não. Você deve ter escrito errado aí. Bora, Snack. Pronto, hein? Eu nem posso jogar, já, já, galera. Já, já vou abrir uma salinha, bicho. Quero ver todo mundo compartilhando, deixando like aí na live. Vamos bater 17 mil likes? Uau. Dá pra ver, ó. Vamos? Vamos? Bora, Snack. Dá pra não ter isso, Snack. Deixa eu baixar um pouco o áudio da Pissinato. Ô, Pissinato. Oi. O que é acontecendo aí? Feriado. Oi, Dani. Oi, todos. Tudo bem? Dani faz sala personalizada. Vou fazer já, já. Coisa linda. Já vai ter meus 16 mil likes, rumo a 17. Tem sorteio, então, já, já lá no Instagram também, tá? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, galera. E a pergunta é só vocês responderem que já ganha aí o sorteio, viu? Eu quero saber quem me segue lá no Instagram, hein? Eu sigo. Pelo Nela. O quê? Obrigada pelo superchat. Eles querem diamante para fogo livre. Enviar Gmail, que é... Obrigada, Play. Obrigada, Ina. Obrigada, Super. O meu fone parece invisível aqui, né, gente? Oi, gente, eu mandei ontem a foto lá pra vocês do meu fone, velho. Depois eu vou mandar o nome, velho. Mandei esse modelo aqui, mas eu não acho, não. Vai lá, depois. Obrigada, Luiz, pelo superchat. Dani, eu te amo muito. Obrigada, Raquel. Quem não tem Instagram, me segue lá no Instagram, galera. Hum, toda brincadeira. É, é verdade. Arroba, Dani, com dois Z. Hum, por que não, co... Você é muito bonita. Obrigada, Jennifer. Por que não tinha? Alguém roubou uma Dani com um i. Hum, tá bom, melhor. Dani, eu te amo muito. Obrigada, gozalinha. Eu já te sigo há muito tempo. É. Valeu pelo superchat, Spy. Valeu, Ais, pelo cabelo. Uma horinha já. Uma horinha, uma horinha, uma horinha. E aí, qual vai ser o seu rumo? Como é? Tô tentando falar com ele aqui, mas tá difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Depois eu quero, se pegar uma arma, quando eu pegar uma arma, que eu quero. Obrigada, galera. Valeu, quem não compartilhou, compartilha. Dani, você é o melhor do YouTube. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Só um pouquinho, galera. Oi, gente, avisando também vocês aí, ó. Seja sábado e domingo eu vou fazer live, não. Por quê? Por quê? Eu vou viajar. Acho que sexta eu consigo fazer, mas só que vai ser muito de manhã, né, isso pra fazer. Na sexta. Então eu vou, tipo, fazer, eu acho que hoje umas duas lives. Mas de tranquilo, velho. Dia 24 aí, que dia, gente? É que dia, terça? Terça, né? O quê que é terça, Léo? Terça, né? Vamos pro Sinato, deixa eu lutear. Corre que eu já tô atrasado, vamos? Vamos, vamos. É, antigamente eles traziam o lutezinho pra mim, agora. O quê? Oi, que isso aqui, velho. Bora 17, galera. Bora 17? Foi mal, gente. Tava resolvendo um problema. Faz live de 7 horas da manhã. Ah, pô, vou fazer esse horário aqui de banhozinho mesmo. Tem nada pra fazer mesmo, porra, mas se acordar assim. Pô, eu tô dormindo cedo, hein? Cê viu? Tava saindo. Não sei, eu só dormi ontem. Tá lá, mas não é, ué. Não lembro, porque eu esqueiro. Nossa, que cheiro pão. Não tem que dormir mais cedo, saca. Ó, os caras já comem. Já vem atirando, já de sniper. Em cima do morro aí, ó. Não vejo. Que merda, eu tô sem arma de perto. Olha lá, olha lá, você me morra. Número, Léo, você não vê? No centro, não é. Pra mim, é, é. Não tem visão dos caras. De capa, dobei. Ih, tem mais um ali. Fica cega, perto da torre, perto do quê? É, atrás da torre aqui, no 150. A tua vida tá totalmente ao contrário da minha. Tá lá pro outro lado. Olha pro meu bonequinho aqui, ó. É, eu olhei lá pro outro lado. É tinta. Ah, os caras têm vergonha. Salve Antônio, salve Antônio. Tudo bem, meu linda? Como você está, Antônio? Eu estou bem, e você? Você não é Antônio, Leonardo. Para de falar que você é um Antônio, Leonardo. Se eu quiser ser um Antônio da vida. Pode ser o Antônio. Aí, Leonardo não vai fazer live, porque ele vai pra Laranjeira, de Laranjão. Lá, vai dar baratinho dele. O quê? Tá, bosta. Estou safe. Caiu pra onde? Acho que dá mais total atalho da árvore, né? Tem... Acho que dá, pô. Só cuidado com o vinho retão. Estão lá em cima. Tenta planquear, Pisse. Tenta planquear. Tenta... Tenta planquear. É, tenta planquear. É, Dani. Isso, boa, Dani. Boa, Dani. Tá por aí. Pisse, é três, viu? Cuidado. De capa. Nossa senhora, aparecida. Meu Deus do céu. Pode clipar, velho. Clipa tudo aí. Mas tudo? Nossa, só capa de qualidade, ó. Só que tira a cabeça, viu? Tira a cabeça, tira a cabeça. Eu quero roubar de coisa dele. Meu Deus. Acho que o outro foi ele. Quitou. Bora, 17k de like nessa live, galera. Nossa senhora, pode clicar. 20k, 20k. Vai lá, no 3, todo mundo deixa um like. 1, 2, 3. Todo mundo deixa um like nessa live. Quero ver, quero ver, quero ver. Tem um colete de 2 aqui. Alguém quer? Qual é o que eu roubei? Roubei um... Quero um 3 aí. Olha que tá. O que tem ainda? 2, 3? O que que você tem? Tenho um 2 aqui. Quero munição, pelo amor de Deus. Tô com 139 de AR. Obrigada pelo superchat Zeteus. Obrigada por ele. Também doou o superchat aí. Obrigadão, minha gata. O que não dá pra caramba, viu? Obrigada. Coisinha bonitinha, né? Caminou o leucinho, vem. Todo bonitinho. Ah, gente, não pode comparar. Vamos embora. Não, mas mesmo se não não andar, dá nada. 17k? Aí sim, gente. Deixa eu ver. Vocês estão mentindo. Já vou ter um 17. Deixa eu ver. Caraca, que balaço, velho. Tem boca 13 aqui. Alguém quer? Quero. O que é isso, cara? Só um minuto, não, pô. Espera aí. Quem conseguiu? Kit? Quantos quê? Ah, tá. Não, já usou. E eu com um kit aqui. Mal mute. Canal do Mário. Ah. Ah. É kit, pessoal? Nasci 40 balas ali, mas não atirei nele. Tô nem me nota. Fala comigo, Pedro. Vamos lá, galera. 18 mil likes. 18 mil likes eu confio. Vocês já estão com 17 mesmo? Ou vocês estão mentindo? Bora, gente. 5 compartilhamento só, hein? 5 compartilhamento, hein? Caraca. 7 mil likes é mais que um vídeo. Hã? É verdade, hein? Estamos quase 18 mil likes já. Ok. Respeita meu chat boladão. 16? 16? 16? Gente, vocês só ficam mentindo. Bora, gente. Bora, gente. Bora bater... 20k lá. Bora? Acabei de todo mundo bater aí. 20k. Bora, 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 bora. Tem um padrão aqui. Ô, Dani, o negócio é que dá aquelas horas pra pegar gold. É toda segunda-feira, quer dizer? Não faço ideia, Léo. É 16 mil? Não lembro. Chupa, 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 chupa. Vai. Nossa, brilhante. Platina correu da bala, meu amor, pra mim, né? Poxa, muito eu. Legal, só, viu? Tô com o sol. Dale. Tô aqui, tô pulando rapidinho. Não? Ah, tá. Pensei que você tinha caído. Só um pouquinho, galera. Vocês podem continuar falando quando eu tô muda, tá? Pra me ajudar, assim, um pouquinho. Aí eu fico muda, todo mundo fica muda e todo mundo fica muda. Não, pô, eu perco 10, não sei. Aí você tá pensando, sei lá. Não, tô só respondendo aqui. Ah, tá. Preciso estar, sei lá, falar alguma coisa. Vai saber, né, gente? Ninguém se sabe. É a música do El Gato. Ai, cara, eu me soubendo aqui. Não é a minha, não. A música do El Gato, sim, pô. Todo mundo viu. Fala tu, gente. Quero ver bater 700 likes aqui, hein? Bora? Bora bater aqui. Quero um capa. Fala tudo, Alite. Derebinota! O quê? Você que vai anotar todo mundo, ó. Só um pouquinho, galera. Eu tô resolvendo um problema aqui, infelizmente. Pra Jalé? Mas não é um problema, né? É bem um problema. Vou flanquear então. Já vou por baixão. Cuidado aí, Dani. Retão. Tá. Na casa é ela aqui embaixo, né? Eles desceram negativa. Desceram, desceram, desceram. Desceram? Uhum. Vai rasgar esse. Desceram pro galpão. Ai, caramba. Garagem? Garagem não. Não, desceu, desceu, desceu. Galpãozão lá do baixo. Gosto. O que é isso? Gosto. Vou pra levantar aí. Oxe. O final de zero. Obrigada, Matheus. Aqui, Pisa. Desceram daí, né? Tem um. O cara usou uns 20 já ali, pô, derrubei. Olha, eu pulei gente, você viu? O drop eu derrubei, você não conseguiu finalizar, né? O drop eu derrubei. O que? Não. Sem coronha, não acerta um tiro. A mãe não? Dei capa, desculpa, não calma a mãe não. Cara, enquanto nós não é comigo ainda. O cara, corre lá pra casa dela. Casa dela e nada, tá aí, ó. Carro. Dez vivo, mentira. A menina aí. Tem um ferramo. Tem dez nego vivo? Sim. Olha o carro lá. Olha o carro. Tá na casa L, ele tá na casa L. Oi, Dani. Ô, que coisa linda? Calma aí, Pisse. Pra mim, junto com você. Pode ir, Pisse. Pula, 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 pula. Ah, ia dar certo, pô. Ia dar certo. Claro, a intenção foi boa. Só que... Devei ninguém, viu? O resto tá na casa L lá do outro lado, viu, Pisse? Peraí. Ou subiu o seu morro já. Não sei. Que casa L? Casa L lá do fundo, lá do fundo. Pode ter gente. Nossa. Que ouro bom. Ó, hoje ainda não, viu, Ana? Cê viu, né? Tá plug... Tá indo. Não, não tem ninguém aqui, não. Eu acho. Não? Então tá em cima do morro. Tem lança aqui, mas não vou pegar, não. Vamos jogar de bala, Ana. Tem quanto gel, Dani? Ah... Deixa eu ver, tem dois. Ai. Foi uma coisa boa, desculpa, desculpa. Ah, fui te salvar e correu. O quê, amor? Desculpa. Deu 7k! O quê? Vocês são muito 20x, galera. Quem tá gostando de live aqui, fala, manda up. Quero ver se vocês estão gostando da livezinha aqui. Se vocês estão gostando de live aqui, manda up. Quero ver. Tô lerguinha aqui. Tô ensinando uma olipiça. Tá gostando de live aqui, galera? Quanto tempo faz que não fazia live aqui, hein? Um bocadão, né? É... Um ano, né? É... Qual carro? Não escuto. Eu também tô escutando a bugada. Tá mais bugado. É, mas é um ano, galera? Gente, vamos bater... 20 mil? Ué? Que isso? Brilhando aqui, ó. Lá em cima. Eu só batendo. Lá em cima. Ó que ele chegou. Vamos chegar e roubar aqui, ó. Ui, quase. Ah, no gelo. Tá em cima, opa. Essa pessoa é meio ruim Tá doido ainda, viu? Tá bem Deve estar aqui embaixo das casinhas Não, pode estar Quem confia no boiado, digita um aí É verdade Gente, no 3, todo mundo deixando um like Pela 1, 2, 3 Se você confia no boiado, deixa um like Sabia que tá ali embaixo? É, com nós Como é que são? Nem na casinha Vou tentar tranquilizar Tranquilo? Tranquilo? Ah, se eu tiver essa granada, velho Eu tenho Pega aqui Quer? Quer não? A granada? Ah, você tá aqui dentro Ah, vou pegar a granada Vou pegar a granada Deixa eu entrar na sua guilda Bora fazer uma salinha, Léo? Eu prometo, pô Eu preciso fazer só uma sala, Léo Por quê? Porque eu prometi pra eles que se a gente bater as 17 A gente ia fazer uma salinha Se você quiser continuar jogando um duolzinho aí Enquanto eu abro uma sala aqui Pode fazer, com a vontade Gente, vocês querem que eu jogue o negócio? Vamos, vamos, vamos Voltei lá Daí meu chat também participa Fechou Então bora, gente Só vou passar Vou deixar multado o Discord aqui Pra não passar 100 nem nada Vamos bater aqui 100, 150 compartilhamentos Galera, solo, duo ou squad? 700 likes, velho Daí eu libero a 100 pra vocês Solo, duo ou squad? Então bora aí Deixa 100, todo o dedo lá aqui Solo, duo squad? Solo, né? Solinha primeira tem que ser solinha Então beleza, solinha 48, purgatório bermuda Purgatório bermuda Quero ver todo mundo compartilhando Não, quantos likes e quantos compartilhamentos a gente tem Quantos likes e quantos compartilhamentos? Tá com 100 compartilhamentos e 600 likes Ok, quero mil likes nessa live lá, hein galera Mil likes naquela live Aqui a gente tá batendo quase 18 mil likes Uau Vamos lá Solinha premiada Aqui tem duas mil Duas mil e pouco Criei Eu botei senha Não botei senha, galera Eu não botei senha É só entrar, hein Não, sim, só entrar Não tem como entrar não, mulher Vai entrar muita gente aleatória Já entrou muita gente Como é que já entrou tão rápido assim? Fecha, coloca a senha E isso tem que entrar por uma Aqui já criei outra Já criei outra Porque assim O pessoal acha que vai entrar Fechei a sala? Fechei a sala, Leonardo Meu Deus Ó, a senha vai ser Calma, calma, calma Calma, calma Deixa o suspense, mulher Ah, é? Trampa a tela É, velho Perdão, só vai dar nada Dá nada Dá nada Trampa a tela Coloca a senha Chama a gente Vou chamar vocês Tá, peraí, galera É todo suspense, galera Leonardo Todo suspense Tá, peraí, gente Fala tudo Leonardo, todo suspense Todo suspense Tá, vou chamar vocês Pera, vou entrar Solinho Tão quase, hein, gente Tão quase Bora lá, bora lá Valeu, Douglas Pra compartilhar Valeu, Rafa Tão like? Valeu, Rafa Valeu, Rafa Valeu, Rafa Valeu, Ana Valeu, Sofia Valeu, Bruno Leonardo, fala comigo Vai, mulher Chama Chamei, vem Vai lá, galera Quero ver todo mundo Deixando like aí Todo mundo Deixando like Chama de novo Coloca pra, sei lá Calma, deixa o Sniper Vai ter lá, Sniper? Vai ter lá, Sniper? Galera, quem quer participar Da sala premiada Deixar like Vamos bater 18 mil likes Nessa live Antes de eu fechar ela Antes da sala premiada Colocar ela pra ter lá Colocar ela pra ter lá Beleza Vai lá, no 3 No 3 Tô com deixando like Olha, gente O ID da sala É esse aqui Que fica em cima da minha cabeça Aqui, ó Esquilando a dar um zoom Eu já deixei meu like Obrigada por deixar lá 1164-496 Esse é o ID da sala Então deixa eu já Ó Tá aí, galera 1164-496 Esse daí é o ID, tá? Valeu, Grazi Reis Ó, o ID Fechou? Todo mundo tá com o ID na mão? Posso deixar a senha agora ou não? Já batemos quantos likes aí, Leonardo? Já estão com 600 Ok, galera Deixa o like na live Deixa o like na live Deixa o like na live E 100 Você vai compartilhar Quase Ok Tá, galera A senha É 1504 1504 Ah, eu vou perguntar se tu quer que a gente faça um prato de entrega aqui ou tu quer comer o louco? Eu já vou acabar Meeeeeeeel Já lotou, pode ir embora Então vamos Vamos lá, galera Se vocês querem mais uma sala, vamos bater 20k de like agora, hein? 20k de like tem mais uma sala Calma aí, gente Calma aí, gente Vou aproveitar aqui Vou lá no meu Instagram Lá do lugar que eu tô Estou em live Não sou nova, eu consigo fazer isso Me ajuda Depois eu ajudo na próxima, tá? Log Moreira Página Ainda mais E estamos aqui com o Kelly Tyler Kelly Tyler Esse eu não sei quem é Todo boladão Temos o Victor aqui com a sua arma boladão, né? 5k de ferro Oi gente, tu conseguiu pegar o link? Calum Beijo Calum Tem uns nomes que a gente não consegue ler nem ler, cara É bizarro Valeu Show no Instagram Vovó Chavuzo Vovó Chavuzo A S pergou Phoenix Eu nunca fui numa sala personalizada Ok Obrigada, Lani Opa Será que foi aqui? O que? Você viu que eu nem entrei na sala, véi? O que? O que aconteceu? Ah, não, deu certo Deu certo? Galera, vocês estão torcendo pra alguém chorar não, Paula? Não chora não, meia gata Obrigada, Severin, né? Vovó Chavuzo Valeu, Fabiano Cadê a Adriana? A Adriana tá aí, Adriana? Fala comigo Calma aí, gente Eu vou mandar lá no Instagram Pronto, foi Liberado Sou de vocês O que que a gente tá pulando aqui? Ó, galera, espera Já, Prefila Já sim Lá, espera muito em delay Obrigado, Carinha É, queria um pouquinho de delay Mas não tem nada, véi Infelizmente Vamos ver quem tá tretando aqui já Vamos ver Eu tô chorando Eu tô chorando Não chora não Que isso? Ó, o cara aqui vai tentar o alvo 42 42? Hum Tô com ele Deixa o like A Adriana não O que é isso? Ixi, já morreu Tá valendo o que esse aqui, Dani? Tá valendo... Caixinha de arma? Caixinha de arma não Pode ser uns 500 Dimas, né? Não, é uma máscara da caveira? Uma máscara da caveira? Depende Porque tem 500 Dimas A pessoa pode escolher Ou a máscara da caveira Ou a mochila Ou a prancha Ou uma dancinha Eu tô com o cara morrendo Criei no suco no cara Não vi? Então vou botar 500 Dimas Porque daí a pessoa escolhe qualquer coisa Até 500 Dimas no presente Coma? Eu vou dar pro primeiro E pro segundo lugar, tá, galera? Hum, certo Primeiro e segundo lugar tem, tá? Hum Ah, três, tretando Aqui é tua, tretando Aqui é tua Aqui também tem tretando Boa Galera, quero ver 18 mil likes nessa live E se você chegou agora Deixa o like aí Que tá rolando sala premiada Vamos bater 20 mil likes? Então, Jão Eu queria ser sua filha, Duda Tenho muita sorte de ter uma mãe como você É muito legal e simpática Ah, Poli, obrigada, minha gata Você é muito feliz, Gil É nada Eu sou louco pra mim Toda obrigada Sim, vai ter muita atualização, cara Não vale lança não, viu, gente? Não vale lança nem carro, hein, galera Se ganhar com lança Vai, Katelyn, confio, Katelyn Vai, Katelyn Ainda é maravilhosa, Katelyn Você é muito gente Aêêê, treze, menino Pode ter lá Qual o número? Treze? Toma Sem lança, Miguel Não, Miguel Coitadinha, foi mudar um tchauzinho da morte mesmo Foi um tchau da morte? Aham, mandou um tchauzinho Mandou um tchau pras câmeras Morreu por causa de lança Só uma sala, galera Depende de vocês Bora bater 20 mil likes? Ó, o Miguel já não vale ganhar mais, viu Já matou de lanço 35 Vamos lá, 20 mil likes eu abro outra sala premiada pra vocês, fechou? Falta só um tiquinho Quem não deixa o like, deixa o like pra gente bater 20 mil likesão aí Eu não vou ser, obrigada, gente Isso é muito, gente Eu acho essa roupa muito bonita, cara É aquela rosa, sabe? Qual o número dele? Ah, não sei onde é que tá o número dele, já saí do número dele É, 25 25? Uhum Acho muito bonita essa roupa Acho que é uma das roupas mais bonitas Muito parabéns, né? Obrigado por isso, né? Porque é o Benix matando Ele não tem dinheiro pra comprar É só ficar aí que eu tô sorteando Ó o 22, ele tá, 22 Manemoquete? Manemoquete? Vai morrer, vai morrer, vai morrer É troll não Matou, matou, matou Matou, matou, hein? Obrigada, Daniel Alves 20k, ela merece Obrigada pelo carinho, galera Bateu 20k? Não, não bateu Ela tá falando que eu mereço Ela é muito gentil Tô com 17 Falta só um tiquinho, galera Só um tiquinho, galera Tô com 18 já Temos aqui alemão Essa mochila é bonita pra caramba, cara Vem A primeira, né? Não, a do alemão é aquela Do palhaço, o que é isso, cara? Ah, do palhaço Esse daqui, esse daqui é o que não pode Não pode lançar Você tá vendo a minha live Não pode lançar Nossa, ele se matou com lança Tá zoando? Não Eu telebi a hora desse patô Eu vou jogar fora Eu vou jogar fora Mas você morreu Caraca, coitado Terror que o Perão não sabe Chefão tá com Vamos deixar o like aqui pro chefão Qual mochila mais bonita vocês acham? Oi, Dani, mora no Japão O que você achou daqui? Eu achei legal, Wilta Sinto saudade do Japão Mas Brasil também é bom demais, cara Não deixa eu voltar, não Eita Matam o Miguel Vai atrás dele em Chipard Ele tá com 16 mil likes Não, galera Ele tá com 18 já Eu atualizei aqui Pra mim tá 18 Quantos saí pra vocês? Pra mim tá 18 mil likes Só atualizar Isso é o 9, 9, 9, 9, 9 45 lá, ó Vai treta 45? Uhum Viu a Karina passando Nossa, olha o nome dele 9, 9, 9, 9, 9 Gagba Gagba É, já tá com 18 Vem de seu BK É só atualizar, galera Já já a gente chega a 19, hein? Eu confio, eu confio Entendeu? Dá uma sugestão de Nick? O quê? Quero TD Não, não tem jeito O terror também não vai sair da casa ali, não? Não, o terror tá campeonato, sabe? Ó, o Alemão tá tretando, 23 Vamos ver Ele tá flanqueando Pegou um carro Um coberzinho no carro Lá que ele vem, o cara correu Eu só capo Eu só capo não Ó, o cara usou rápido O gel muito rápido, véi Tá flanqueando agora Tá ruxando Pegou um gelzinho, cansado Mas tranquilo Nossa, ele tá de 1 Nossa E GG, o gel Bom Colou capa Boa! Jogou o Weaver Jogou bem, jogou bem Hoje é meu aniversário Parabéns, Luiz Muitos anos de vida, meu lindo Vamos, galera Quase 19 mil Deixa o like se você não deixou o like É a Ju que tava tretando coisa lá Ó, o terror sai da casa Respeita que o terror sai da casa Ih, eu tô tretando Quem? 30 Colocou fogueira, GG Boa! Hum, essa menina joga muito bem Ó, o que é? Obrigada, Igor Obrigada, Fabiana Obrigada, Matheus E Sandro Pelo superchat É tranquilo, pô Meu favorado não Bala, galera 20k tem mais uma sala premiada, hein Valendo mil diamantes aí A gente vai sortear... O que? Eu vou participar também, uai Você quer mil diamantes, Leonardo? Eu quero Você quer mil diamantes? O que você quer comprar Com o bicho de amantes? Um passe Um passe? Você não tem o passe? Mas esse passe já... Esse passe aí, o que tu não pegou esse passe? Agora entendeu Não Não? Não Tudo bem Explica Um passe, pô Pra onde? Ó o Binnick O Binnick também joga bem Quem é isso? 26 26 Hum, tá tomando tudo Do qualquer buraco Ele joga bem Ele tá platina Porque ele tá Provavelmente Caiu pra subir cadê Alguma coisa assim Eu tava esperando ele jogar Tô tanto de granada, velho Tô doido Tô uma granada bugada, velho Tô doendo o e Galera, compartilha lá, Elissa Você não compartilhou A gente tá fazendo lá no vermelhinho, gente Corre todo mundo pra lá Não problema não Ih, ficou cego em galoria Obrigada, voz Tirando oito do cara Ô, mano Que meus caras não acertam Um tiro nele, velho Eita, que a briga tá feia Será? Eu já tava morto Tá tirando pouquíssimo Cara, tá tirando quatro do cara Tá maluco Hashtag 20k de like Hashtag 20k de like Um, dois, três Todo mundo beijando o like aí Vai, bota Não, Vitória Ela tá fazendo lá no vermelhinho Agora Não sei se ela vai fazer hoje lá, não Tá bom Vitor, eu queria ir pra skin Bora, Vinícius Puxa Mostra o talento O Brasil todo Vinícius é o Brasil O Brasil ouvinte Bora, Vinícius Hashtag 20k Hashtag 20k Quero ver todo mundo aí Floodando a hashtag 20k Pezinho, pezinho, pezinho Não quer tretar não, gente Boa, boa, família Boa, hashtag 20k Eu confio Ô, Vinícius Você não representou o Brasil, não Gente, bora deixar o like aí Bora deixar o like aí 10 likes não Bora bater aqui, gente Cara, let's go com a mão Let's go, come on Fala, galera Quase 19 mil likes já valeu Vocês são demais Olha o chefão O chefão não tá onde? Nem nada, né? Temos aqui Nosso querido Daniel Poxa, mudou de novo não, Vitória Ah, ele correu Correu, Daniel Dani coloca a música Delgato, dá Direto ao teu gato, galera Dá não Ninguém tá perto agora Pra tretar não Não Se deixou o like Bota a hashtag Dani eu deixei meu like Quero ver todo mundo Botando Dani eu deixei meu like Deixa o like aí, galera Boa, gente Deixa o like cabuloso aí Amandinha, Amandinha Tá quietinha aqui com o gatinho dela Olha o gatinho dela É, mano Olha o Bini Que tretano Não tretanado também O terror também Só ficou nas casas, né? Matou dois Mas ele só ficou nas casas Esse aí tá querendo ganhar mesmo Tá Valeu, Renan Tem barulho Ué, ele vai pra lá Mas não, meu filho Pula assim Doido Mas o cara tem Mas pro gás ainda Tá querendo sair Mas a gente vai pro gás Quem? O set Coitada Ah, tá Tem um carro ali Beleza Pera o carro, né, senhor Valeu, QNA Vênixu blindado Dando o colete Blindou o colete Nossa, Vênixu colete blindado Vai ganhar, hein Acho que ele é o que é o melhor Tem boost, tá De droga MP, silenciador E o Miguel Amor pro gás Tchau, Miguel Sério? Amor pro gás? Coitadinho Dezenove Tem a mandinha Tem a mandinha Tem a mandinha aqui também Tem a mandinha A mandinha é o quarenta e seis Pega o carro, né, Boi, Renan Ó, o dois tá muito bem posicionado, velho Muito bem mesmo Não é Mas o colete Capacete É, não tá tão ruim assim também Tem o set aqui Mocando pro gás Repara Mano, ele desceu Calma aí Ele desceu do carro Pra Rila Kitty Léo, ele desceu do carro Pra Rila Kitty Eu não entendi Foi nada Ele desceu do carro Pra Rila Kitty Meu amigo Dá pra Rila Kitty Vai tá bugado Sei lá Será, galera? Ai, vai morrer Ai Isso Boa, Tim Boa Boa, moço Boa Isso Isso A gente ia bugar, velho Não é possível não Que duido, galera Que duido Pô, vale atropelar, viu, gente Fica livre, hein, pô Só não vale lança Bugou? Por que buga a galera No carro Quando você quer usar Kitty? Travou foi tudo O que que travou? Só voz Foi tarde, pulou ali Ih, tá muito lento Ih, tá muito ligado Toma Jota na cara Vai, galera Falta pouquinho pra 19k Bora 19k Nessa live linda Se deixou o like Deixa o like aí Bota Uuuuh 3 HP Essa ressurgiu das cinzas Foi um mochilinha dela Bonitinha Olha aí O outro também descendo Sem nada de vida 19k já? Não sei, hein Deixa eu ver Vamos atualizar Vamos atualizar Vamos atualizar Mais de 2 mil pessoas 2 mil e 100 pessoas Na sua live, galera Não, meu Chefe, ó 29k Falta só piquinho Só piquinho Só piquinho Deixa o like Nossa, pô A gente tá chegando Na save Sem vida nenhuma Nossa, morreu pro gás, cara Terror quer ganhar A partida é É, mas quem tá mais posicionado É o 2 lá, ó Então tá safe Só ele sossegar aí, ó Ah, ela sossega aí Não precisa nem descer Nossa, morreu Ela morreu Entregou o jogo Olha lá, vamos Cara, o que ele tá fazendo? Ele tá safe Porque veio igual a vitória Uhum Entregou mesmo Tá jogando bem Essa... Esse RR Nossa, tem um fome, né? Olha, tem o Terror E o Vinic Só ganhar Não tem como não O Vinic tá blindado, cara Tem o 29 aqui O chefão O chefão também Tá de 44 É, os 3 menorzinhos Nessa Os 4 Todos eles tão Tão benzinho Dilute, pelo menos Aí toma Entra tranquilo, teu Tá fofa não Nossa, tirou Ai, nossa Ela puxa Gente Agora Agora rush Boa, já na cara Boa Deixou ele se rilar Deixou ele pegar a posição Eu vou bem Agora ela não chega na safe não Chega Tá de Kelly Seu Vinic Ah não, o cara vai tretar Não, chega não Não, não chega Também tá levanta as costas Eita, o chefão O chefão salvou a outra Lá de baixo Uhum Oi, menino Oi, foi Clique naquele Galera, a banda 19 mil likes Tá chegando Boa Agora Agora ela subir Ela não chega mais na safe não Pô, mas também Eu achei nenhum dos dois Cheio, viu Acho que o Vinic ganha O Vinic ganha, cara O Vinic tá bem melhor Posicionado O que que ele tava fazendo Ah, pera no safe Dava pra esperar Ele se tretar lá embaixo Não dava não Dá Ah, mas sei lá Se tem bastante gel Não compensa não Pra tretar É Ah, tá bem posicionado Só que quebrar o gel agora Tem quebrar o gel É Mas só que tem 16 minutos Pra que que vocês estão posicionando, galera Pra que que vocês estão posicionando Quero o gel Não, ele tem bastante gel E a menininha Rapaz da outra Nossa Pra pegar ele Nossa Ela vai pegar o Vinic pelas costas Que sujeira Que sujeira, galera Que sujeira Ela vai pegar ele ali Quietinha Na moitinha de silenciador A casa silenciada tá como? E agora? Não Ah Tomou o cavalo O cara de baixo Agora o cara de baixo Que salvou O Agora já era Nossa Acabou Já era Não, mas ele tá safe É Mas olha a vida A granada Você vai quicar Eu vou pegar ele Ui, quase Não Ele tá safe ainda Ok Mr. Sun Carrega a nós Dani a nós Obrigada pelo superchat Meu amigo O chefão joga A galera foi traga Ah, o chefão jogou muito Jogou muito Olha, se ele não mata o outro Ele vai ganhar É verdade Eu tava nas costas dele Sim, sim, sim Boa, boa Phoenix Boa Phoenix Mandou bem Mandou bem Mandou bem Galera Quem acha que o Phoenix Mandou bem Manda up Phoenix Me adiciona aí, tá Eu mandei convite pra você E pro chefão Fechou? 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 Fechou, galera? Fechou Bateu 19k? Não sei, galera Deixa eu ver Pra gente deixar aquele like Boladão Bora, bora, bora Obrigada pelo superchat Dei lendário 19k Vocês são boladão, hein, galera Vocês são boladão, hein Vamos fazer o seguinte A gente vai abrir mais uma salinha, então Só que essa salinha, galera Vai ser lá no Facebook E na live do Léo Fechou? Todo mundo vai lá na live do Léo Lá, ó E a gente vai abrir a sala lá Fechou? Fechado, galera? Vamos abrir a sala lá na live do Léo Galera, 2.500 pessoas na live Muito obrigada a vocês Que ficaram comigo até agora Só chega lá na live do Léo, galera Já vou abrir a sala lá Eu só preciso comer Que eu não sei ainda Sua misericórdia Galera, é o seguinte Deixa eu falar pra vocês Eu tô fazendo live todos os dias Na Cush V, tá? E eu vou mandar pra vocês O meu canal lá Então é só me seguir lá Família aqui, ó Vou mandar vocês lá, ó Que a minha live vai sair Um pouquinho mais tarde, tá? Depois da live do Léo Eu vou estar indo lá Pra minha live Fechou? Lá também vai rolar vários sorteios Vai ter bastante coisa Então depois que eu sair de lá, galera Olha aí, tá aí Fechou, galera? Depois eu vou pra lá Eu primeiro vou almoçar Fechado? O nome do Face do Léo Mandei o link aí É Nova Moreira Aí, galera, ó Tô indo lá pra live do Léo Depois a gente se encontra, gente Obrigada pela companhia Obrigada a todo mundo que participou Adriana, se você tá ainda Depois eu te mando um beijo Te mando um convite Beijo pra vocês Quem ganhou a sala Não esquece de me aceitar depois, tá? Até depois Beijo Tchau